Boa tarde, todos, todas, todes. É uma alegria estar aqui, mais um ciclo de debates, história pública e tempo presente, hoje recebendo a professora Ana Mauad e o professor Paulo Knaus, estão com a gente no Laboi, e são sempre, sempre bem-vindos, e muito mais do que isso, né? Nós necessitamos aí dessa conversa, e a turma está muito feliz em recebê-los. Então, passo a palavra agora para a professora Ana Mauad começar aí os trabalhos. Boa tarde, Junielle, Paulo e a turma toda. Eu fico super contente com o convite, né? E com a possibilidade de a gente estar aqui nesse encontro hoje com essa turma bonita de 35 pessoas, com o curso da pós-graduação. Acho que iniciar essa reflexão hoje sobre o trânsito das questões historiográficas, do mundo da historiografia propriamente dita, para os espaços expositivos, artísticos, para as práticas, enfim, a gente vai trabalhar hoje com uma experiência de trânsito, né? Aí dentro da oficina da história. E os dois textos que foram escolhidos para vocês lerem hoje são textos que, em certa medida, eles se complementam. O primeiro deles, que está publicado nesse livro aqui, ele é um texto que tem algumas versões, né? Eu venho trabalhando com a discussão sobre os usos públicos da fotografia, sobre o conceito de fotografia pública. Já tem algum tempo. Eu fui outro dia organizar esse material para ver se eu conseguia fazer uma espécie de coletânea. Tem mais de dez anos, isso me deixou um pouco surpresa, porque eu achava que era uma coisa mais recente, mas o tempo está passando muito rápido. E esse texto, ele tem uma origem, o texto da História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários, que é justamente o encontro que eu tive em 2012 com a Rosângela Renó, que é uma artista visual, que me deixou... Quer dizer, eu já vinha frequentando exposições onde o trabalho da Rosângela Renó era exposto. E sempre, sempre, isso é uma coisa assim, os trabalhos dela me provocavam. Eu me lembro de um que foi projetado no Paço Imperial, não, foi exposto no Paço Imperial, que era um dispositivo fotográfico, onde ela projetava... Ótico, melhor dizendo, não era fotográfico, era ótico. Onde ela projetava, numa espécie de bolha, uma imagem. E a bolha estourava, e você não conseguia ver, você ficava esperando para ver a imagem projetada na bolha. E eu falei assim, mas que coisa interessante, né? Claro, eu já vim estudando fotografia há bastante tempo, fotografia faz parte da minha reflexão constante. Eu falei, gente, isso tem a ver com a precariedade da fotografia, mas não só, a própria precariedade e feminidade da experiência. E fui pensando, e toda vez que eu assistia, ou via um trabalho dela, era muita matéria para pensar, e eu via como a experiência passada, essa vivência do tempo, a vivência do que foi, do que é, da efemeridade, do presente, era uma constante dos trabalhos dela. Então, eu tive a feliz, esse encontro foi muito feliz, né? Porque quem me convidou foi a Sheila Cabo Geraldo, para participar da associação de pesquisadores em história da arte. E eu não me considero uma pesquisadora em história da arte. Acho que o Paulo tem muito mais competência para falar de história da arte que eu. mas eu me senti, assim, bem reconhecida, né? Lisonjeada com o convite até. E fiquei muito animada, porque eu ia ver a Rosângela Renoli do meu lado, do meu lado, fazendo tietagem, né? E foi muito legal. Por quê? Porque eu entrei como debatedora da mesa, e eu acho que eu não tinha preparado texto nenhum. E quando ela começou a falar, eu incorporei a entidade, e comecei a escrever um monte de coisa ali, na hora que ela estava falando. Eu acho que eu fui possuída pelo espírito das artes ali. E comecei a levantar, eu tenho essas anotações guardadas até hoje, foi assim, quase uma psicografia, alguma entidade ali, e a partir, quer dizer, eu levantei uma série de questões para ela, que estavam meio represadas dentro de mim, e foi muito facilitada, teve um elemento facilitador, que foi o Márcio Seigman Silva, que é uma pessoa, assim, espetacular, também brilhante, que falou logo depois dela, e me recheou de questões, né? Ele deu recheio para aquelas questões, e foi um debate muito rico, muito rico. Para mim, eu fui mais espectadora do que outra coisa, né? Eu me lembro até depois que eu levei minhas experiências também, no final, como tinha público, um público de professor também, eu levei minha experiência de professora, quer dizer, trabalhando, na época que eu era professora do ensino fundamental, e no ensino básico, né? Médio e fundamental, essa experiência de usar a imagem foi bem legal, nesse sentido, porque foi uma troca de experiências muito importante. E a partir daí, dessas questões que eu levantei, eu meio que fiquei, no bom sentido da palavra, eu fiquei estoqueando a Rosangela Renova, e fiquei correndo atrás dela. E foi a partir... Desde 2012, eu tenho mantido contato com a Rosangela, eu ia a todas as exposições dela, abertura de exposição e tal, e ela acabou realmente abrindo espaço, porque todo o texto que eu escrevia sobre ela, eu mandava para ela. Então, isso acabou abrindo espaço para o meu contato, quer dizer, com ela, e uma longa entrevista que eu fiz em 2015 com ela. E essa entrevista realmente foi muito boa, foi no ateliê dela, lá em Santa Tereza, onde eu peguei toda a discussão sobre história de vida. E é muito interessante, porque tem um fenômeno de geração aí, eu acho que é um fenômeno de experiências compartilhadas. Eu sou de 60, ela é de 62, essa vivência de experimentar algumas questões que eu coloco no texto, sobretudo, esse peso da história, quer dizer, que é um peso que de repente, talvez, muitas vezes, seja um fardo, de ter vivenciado esse período, quer dizer, com maior ou menor ênfase, porque em 68 eu tinha oito anos, mas, assim, ao longo dos anos 70, essa experiência de viver numa ditadura, ela tem alguma, ela deixa, claro, guardando todas as proporções, eu sou uma pessoa de classe média, a família é conservadora, enfim, mas assim, mas eu entrei para fazer história em 79. Então, tem algumas vivências comuns do ponto de vista da trajetória que confluíram, que permitiam uma afinidade de observação em campos muito diferentes, mas que me possibilitaram pensar como, e eu acho que o Paulo vai falar um pouco disso, como em diferentes espaços da sociedade, você se volta para questões que têm afinidade. Então, eu estava me voltando, quer dizer, eu como formada em história, fiz faculdade de 79 a 82, depois eu comecei a fazer mestrado, embolei o mestrado para o doutorado, a imagem foi uma questão que me chamou a atenção para trabalhar no doutorado, e lia, e estava lendo uma historiografia que estava vindo, colocar em questão as grandes narrativas, estava colocando em questão o sentido da história, a crise do progresso, mas também a crise dos modelos estruturantes, a própria crise do marxismo, com essa ideia da superestrutura, determinando, ou então o sentido da história, uma história que ruma para a sociedade sem classes, a noção de um sentido pré-determinado, ou de um telo, estava sendo colocada em questão, e isso é muito interessante, porque eu ainda trabalhei dentro de um registro que o corte de classe foi importante no meu trabalho de doutorado, mas ele já estava, em grande medida, sendo tensionado por categorias interseccionalizadas, o gênero, a própria ideia de geração, embora a problemática da memória e as multiplicidades de passado ainda não estivessem tão claras naquele momento. E aí, ao acompanhar a trajetória da Rosângela Ranó, eu observei, e aí o Pei, inclusive, perguntei, o que você lia? Você fez faculdade? Aí eu comecei a observar algumas coisas. Ela fez doutorado, mais ou menos nos anos 90, na ECA de São Paulo, e ela foi orientada pelo Peiuela Canizal, mas ela foi aluna de vários cursos da Ana Tereza Fabris, que é uma referência nos estudos sobre fotografia. Então, foi muito interessante observar que as leituras que ela fez na ECA eram leituras comuns. ela teve elementos de formação comuns. Então, acho que tem a ver um fenômeno de geração, as questões teóricas que ela confrontou, e as respostas foram respostas diferentes. A resposta que ela deu foi um enorme investimento nessa discussão sobre o arquivo. Nessa discussão, inclusive, eu pensei, eu falei, tem uma constante nos seus trabalhos, que é a história, que é a forma como você reconstrói a história. Mas por que a história? Porque é matéria de imaginação. Essa resposta dela, ela abriu uma discussão, quer dizer, abriu, não uma discussão, mas abriu uma perspectiva para eu olhar as possibilidades de tomar a história como matéria de imaginação e de diferentes formas, inclusive no nosso trabalho no laboratório, que aí eu já posso fazer o gancho com o outro texto, que é um texto de... Quanto tempo eu tenho, Junielle? Oi, Ana, está tranquilo, você pode continuar aí mais uns 10 minutos, tranquilo. Então, assim, o texto da Rosângela, ele me lançou, o contato com a Rosângela e a análise das obras dela me lançou no universo das representações do passado e tentando perceber como a historicidade desses modos de representar o passado, que pode ter a ver com cultura histórica, tem a ver também com o engajamento público. E aí, o texto da Mara Liz, Cristo, foi muito importante para mim, para ver os quadros da pintura histórica e fazer os paralelos, mas não só a pintura histórica, os usos do cinema que o Jonathan Serrano fazia. Então, era aquilo que o Rosenstone falava, plasmar a história em imagens, que é aquele teórico do cinema, que trabalha com a relação entre cinema e história. Então, entender também que a historicidade que essas expressões possuem e que resposta ela está dando para as demandas públicas, não demandas do público, do público, espectador, não, mas para uma agenda pública que se coloca, que não é instrumentalizada nesse, quer dizer, o trabalho artístico pode ser instrumentalizado, mas ele tem uma autonomia e muitas vezes ele adianta questões que a própria sociedade não tem clareza, ele organiza essa perspectiva. Uma vez, eu estava discutindo isso lá no Sul, com, depois eu me lembro do nome dela, Feitos de Paralaxe, é o nome do livro dela, a Kerne, eu acho que a Natália, pode ser Daniela Kerne, a Daniela Kerne, ela falou, ela estava comentando algumas questões sobre, era justamente esse debate sobre o uso do arquivo dentro das obras, né, e a demanda por essa tensionar essa 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 dimensão histórica da produção da evidência e tal, aí eu falei para ela, os artistas são como se fossem formigas, né, eles presentem o dilúvio e começam a trabalhar com o dilúvio e realmente eu acho que boa parte dos artistas eles presentem esse dilúvio que depois, depois ou durante ou, aí a gente organiza sempre a coisa cronologicamente, o antes, o depois, o durante, mas que quando a gente começa a observar determinadas tendências nos mundos da arte, a gente observa que essas tendências elas são como se tivessem percebendo, é uma sensibilidade que envolve justamente a prática artística, de perceber, de enganchar, de observar e de expressar isso nessa dialética entre o real e o imaginário, que eu acho que é um elemento importante do pensamento plástico que o Pierre Francastel destaca, né, então, o trabalho com a Rosângela Renaud, ele me levou a operar e a tentar compreender as duas operações historiográficas em mundos diferentes, o mundo da escrita da história e o mundo da produção artística, né, e isso tem muito a ver com o nosso trabalho no Laboi, justamente porque a gente vem trabalhando com a relação entre palavra e imagem, né, e a forma como, eu acho que isso é um elemento importante na história oral, que é a questão da devolutiva, o que que você retorna para aqueles que estão trabalhando com você na produção de conhecimento por meio desse trabalho de memória, quer dizer, você, através das memórias, você atravessa essas lembranças, né, e aí o através meio que funciona, né, você atravessa essas lembranças e ao atravessar essas lembranças, é aquela bolha da Rosângela Renan na obra de arte dela, você meio que desfaz essas lembranças e o que que fica para essas pessoas, né, esse trabalho de retorno daquilo que elas dão para a gente era uma questão que a gente, sobretudo, que a gente trabalha no Laboi menos como história dos poderosos e mais como história que vem de baixo, como história de populações ou de populações ou de categorias profissionais ou de comunidade de sentido, o nome que a gente vai dando para esses grupos, a gente, quer dizer, tem, em grande medida, né, são comunidades, são comunidades de sentido que sofrem uma certa vulnerabilidade, né, o nosso primeiro grande trabalho que o Paulo depois pode até comentar melhor foi o incêndio do circo de Niterói, então, a gente trabalhou com pessoas queimadas, com pessoas que tinham sequela, ou então com pessoas que se engajaram naquele acontecimento, que foi um acontecimento muito traumático para a cidade de Niterói. Então, pensar o que que a gente devolve para essas pessoas, ele foi, foi sempre um elemento. E a propósito do circo, e justamente a gente entrevistou a dona Nadir, que era uma senhora que eu tinha muita dificuldade de entrevistar, porque ela era, ela era, né, casada, tinha dois filhos, estava grávida, quando ela perdeu tudo no incêndio, né, e era uma pessoa que meio que se reconstruiu no processo de ajudar as pessoas que também foram queimadas. Só que, ao entrevistar ela, a gente descobriu que ela ficou nove meses em coma, e ela, nesse processo de coma, ela não tinha o período imediatamente posterior ao incêndio. E o que que aconteceu? A gente, na verdade, eu, inclusive, entreguei para ela uma cópia de reportagem da FAPS e Fotos, da Manchete e tal, eu fiz um dossiê e entreguei para ela. Por quê? Porque ela precisava rechear esse tempo de apagamento com material, então, ela queria organizar isso. O que que aconteceu quando eu estava apagada na cama? Então, esse, essa demanda dela foi muito objetiva, e isso implicou, né, em todo um trabalho de tentar desenvolver estratégias que pudessem reunir essa matéria significante de palavras e imagens em plataformas de enunciação mais acessíveis, mais plurais, né, voltadas para públicos mais amplos. Então, isso possibilitou o desenvolvimento a partir de 2000, que foi o nosso primeiro vídeo, né, é o desenvolvimento de uma linha de vídeo história dentro do laboratório, que é muito, quer dizer, que é muito interessante, né, que você tem desde um box de quatro longas documentais da Hebe e da Marta, né, sobre passados presentes, as memórias do cativeiro, que é um trabalho espetacular, né, e que eu comento, né, no trabalho com desdobramentos, eu acho que aqui é o exemplo mais bem acabado de história pública, porque ele envolve, né, múltiplas e níveis diferenciados de engajamento, produtos diferenciados, acesso a públicos diferenciados, inclusive incentivando pessoas, a partir de uma metodologia que está se consagrando, a inventar novos roteiros itinerários, a descobrir a cidade pelas pegadas dos seus habitantes que não mais habitam. Então, é muito interessante, né, você tem desde esse tipo de narrativa mais articulada até os nossos videoclipes com música, né, que é aquele do quebra-quebra das barcas, o mambo da cantareira, que é um clipe ótimo, clipe mesmo, né, então, o que que envolve, envolve modalidades, envolve duração, envolve público, envolve o levantamento do material, envolve, sobretudo, um trabalho de parceria, porque eu não faço essas coisas sozinha, não tenho condição, né, no primeiro filme que o Laboy fez, eu só fiz uma coisa, alimentei as pessoas, levava biscoito para a ilha de edição, né, que era uma ilha de edição não linear na escola de cinema em que a gente trabalhava de noite, então, eu saía da aula, eles estavam lá fazendo a montagem, e o que que eu posso ajudar? Aí eu ia na padaria comprar biscoito, comprava bolo, comprava café, e levava para o pessoal, que é a única coisa que eu fiz, né, e é muito interessante, e nesse ponto, o trabalho foi, foi muito legal, o texto, o texto, o texto videográfico, né, do, do incêndio do circo, ele foi apresentado em vários lugares no mundo, ele tem a marca da fatura, que é essa coisa de fazer o carrossel de imagem, de ter que legendar porque o som é ruim, por quê? Porque foi resultado de trabalho de aluno de graduação, então, você tinha uma série, as condições de produção do documento estão ali apresentadas, e isso é uma discussão enorme, né, sobre a qualidade, sobre o que é produzir, produzir vídeo, hoje, eu acho que de 2000 para cá, já se passaram, né, 21 anos, então, eu acho que hoje a gente tem outros recursos, né, sobretudo, porque o gravador digital tem uma qualidade boa de áudio, então, a gente pode usar isso, mas naquela época era gravador cassete e a gente tinha uma variação de som danada, então, essa inscrição da dimensão técnica, ela é própria dessa discussão que a gente faz sobre o texto videográfico, onde você tem as marcas da fatura, porque a gente não está fazendo cinema documental, a gente está produzindo, né, com esse resultado do trabalho de pesquisa, mas é claro que outras modalidades foram feitas, então, o que que se organiza naquele texto, embora tenha sido, a chamada tenha sido história pública, eu busquei naquele texto mostrar como, né, essa relação, sobretudo aqui no Brasil, eu acho que a Junielle em certa medida concorda comigo, essa relação entre história pública e história oral no Brasil é muito imbricada, né, é muito imbricada e é muito interessante porque nos encontros de história pública a gente vê, ah, mas eu já fazia isso, por quê? Porque estava trabalhando justamente com os desafios que o trabalho com as fontes orais e com a produção da fonte oral, ela demanda, né, eu vou ficar por aqui, Ju, que aí eu acho que dá tempo da gente falar, conversar, né, responder algumas questões, passar a palavra para o Paulo. Obrigada. Maravilha, Ana, muito obrigada e nós vamos fazer o debate ao final e muitas coisas aqui para perguntar e já passa a palavra então para o professor Paulo Knaus, muito obrigada, Paulo. Junielle, eu vou cumprimentar todo mundo de novo, boa tarde, Ana, que bom a gente estar junto, você falando assim, eu até esqueço no dia a dia que a gente já trabalha tanto tempo junto e esse nosso diálogo tem tantos dobramentos, você falando aí me lembrou de tanta coisa que a gente já fez junto, né, e é uma alegria grande a Junielle ter se juntado no nosso time do Laboy para estender, não é, essa energia que a gente construiu quando a gente se encontrou na UF, eu na verdade conheci a Ana no concurso, nós fizemos concurso juntos e ela dividiu um sanduíche comigo, que eu disse que eu estava com fome, aí eu falei, essa moça deve ser muito bacana, não é, porque ela é minha concorrente e ela sentiu solidariedade, não é, nesse momento, que naquela hora não era nem para ter, pensar em nada, né, e ela não só lembrou do sanduíche dela, como ela dividiu o sanduíche comigo e desde então não deu para a gente não compartilhar as aventuras da vida, não é, mas, e especialmente, não é, do conhecimento. Eu preparei até uma apresentação aqui um PowerPoint ligeiro, mas depois que a Ana falou eu resolvi mudar tudo e conversar mais com vocês, não é, a rigor, não é, quer dizer, o meu tema aqui seria falar mais dos museus, mas eu queria sublinhar onde que a história pública entra nisso, não é, que eu acho que é, para mim, é a grande questão quando a gente fala de história pública é saber quando que a história pública começa, não é, ou se instala. É, na verdade, os museus são uma expressão, não é, de como as instituições que promovem o conhecimento histórico mobilizam o público há muito tempo. Então, se nós reduzirmos a história pública a ter público, a ter audiência, não é, vamos combinar que talvez a história pública não tivesse muita coisa para ensinar, porque há muito tempo se faz isso, não é, os museus que a gente conhece hoje, não é, eles têm origem no século XVIII, basicamente, a gente tem o Museu dos Italianos, que são os museus de grandes coleções formadas naquela época e que ganham importância simbólica e se abrem para o público, mas o que eu mais gosto de destacar, acho que é um dos textos que eu falo isso, é o Museu Lapidário o Mafeiano de Verona, do Mafei, um desses antiquários importantes, não é, da época, historiadores da tradição do antiquariado. Eu sempre acho esses museus italianos incríveis, porque vários deles são de materiais sensíveis ou pesadíssimos, porque o Museu Lapidário é um museu de lápides, portanto, de pedra, não é, então, eles tinham que transportar aquela espécie da Grécia até Verona, da Itália inteira, não é, hoje a gente vai lá, eu nunca fui, mas a gente vê pela internet, a gente sabe que tem milhares de pedras, muitas não eram na época da formação do museu, mas já naquela altura já existiam milhares de pedras, não é, então é impressionante como é que eles reuniram aquela coleção e os museus de coleções etruscas também são da mesma época, não é, que são vasos, não é, também aqueles vasos cerâmicos, como é que transporta aquilo sem quebrar, não é, então, eu sempre acho uma aventura incrível, porque envolve não só o conhecimento dos vestígios do passado, mas também toda essa tecnologia de tratar, cuidar, transportar essas peças todas, não é, os outros museus que se formam são os museus mais propriamente vinculados à nação, né, à construção da nação, que é o caso do Museu do Louvre, que é o primeiro museu desse tipo, que é onde se pretende tornar público os tesouros do rei e compartilhar isso como um bem da república, coletivo, como um bem comum. Depois disso, a gente vai ter aí uma expansão dos museus como instituições e que se torna mesmo, a gente tem a expressão a era dos museus, não é, para falar do século XIX especial. Mas, o que eu queria chamar a atenção é que esses museus, de certo modo, eles são museus onde o papel do público é ir conhecer a organização do que a autoridade estonalizada estabeleceu e o público se coloca ali como espectador, no máximo, admirador, não é, visitante, e ele tem pouco para contribuir para a construção do conhecimento naquele lugar. Ele se coloca como um público passivo, não é? Enfim, eu não vou esticar muito essa trajetória, mas o que eu queria sublinhar é sobre tudo isso, quer dizer, os museus, eles sempre foram capazes de atrair muito público, não é, em várias situações, em vários lugares, dependendo do país, da capital, da cidade, mais ou menos, dependendo da exposição, não é, para vocês terem uma ideia, a Exposição Geral de Belas Artes de 1884 no Brasil, ela chegou quase a 400 mil visitantes, isso foi, corresponderia a quase metade da população da cidade do Rio de Janeiro na época, então, é um pouco mais da metade da população do Rio de Janeiro na época, então, isso demonstra, não é, que essas disposições tinham muito poder de mobilização do público. Ora, então, se nós fôssemos medir a história pública pela quantidade de público, de audiência, nós chegaremos à conclusão que a história pública teria pouca coisa para ensinar para os museus, porque isso vem de longa data, não é? No entanto, eu penso que a gente não pode esquecer, seguindo a trilha do Ricardo Santiago, naquele seu famoso texto, não é? Que a história pública não é só uma questão de quantidade de público, não é? É construir o conhecimento com o público, para o público, de público, não é? E isso significa a gente pensar como que o público participa da construção de conhecimento nos museus, não é? Então, contemporaneamente, a gente costuma falar da concepção de museu-fórum, a ideia de que as pessoas não vão mais visitar o museu, elas vão participar da vida do museu, elas vão se reunir no museu, elas vão se encontrar no museu, elas vão conversar no museu, elas vão debater no museu. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente viu isso, conhece isso nos museus europeus, de levar as crianças à escola, às turmas, ou os desenhistas, os aprendizes de pintura para o museu, para ver lá, visitar o museu, etc. Ora, ao final, antigamente, se fazia até exercício para saber se eles aprenderam alguma coisa, para saber se eles sabiam repetir o que foi dito na visita guiada. assim era a metodologia do museu histórico na década de 50, que era o que havia de mais moderno na altura, você preparava o professor e a turma antes para o museu, recebia-os no museu, dizia o que eles tinham que aprender, e, ao final, o professor depois fazia o seu exercício lá de avaliação para saber se tinha sempre um relatório, fazer fixação e depois fazia a avaliação. Assim era a metodologia que acompanhava a lógica pedagógica da época. Hoje, quando a gente chama o público para o museu, a gente não quer, não deveria querer apenas que o público entre e saia do museu. A gente quer também, no Museu Fórum, a gente quer, sobretudo, ouvir o público, saber o que o público tem a dizer sobre aquilo que está no museu. Claro que o museu deve apresentar algum tipo de interpretação da história, mas deve perguntar em que medida o público também conhece a história ou o que ele pensa a história e até fazer disso matéria de trabalho. Bom, para ir no meu caso mais interessante, o que eu mais gosto de contar e que ainda considero não fechado. Quando eu cheguei no Museu Histórico Nacional, eu propus uma coisa que nunca tinha sido feita no Museu Histórico antes, que era fazer um trabalho de gestão de coleções que eu chamo de curadoria compartilhada. Inspirado, naturalmente, no Michael Frisch, no Shadow Authority, que é o livro que todo mundo que trabalha no campo da história pública e da história oral conhece bem e já ouviu falar. Então, por quê? As metodologias de gestão de curadoria participativa não são uma invenção recente, sobretudo na museologia social, por exemplo, nos museus indígenas, são os indígenas que escolhem o acervo que vai ser exposto, são eles que vão contar a história. Então, há essa metodologia participativa. É muito comum também se falar em curadoria colaborativa, quer dizer, um curador convida alguém para conversar com ele, por exemplo, em geral, as comunidades, é o caso, por exemplo, da exposição sobre indígenas no Rio de Janeiro, que teve no mar há quatro anos atrás, não é? Era uma experiência de curadoria colaborativa, conceituada desse modo. eu defendo a ideia da curadoria compartilhada para colocar em questão a autoridade do conhecimento, não é? Não é chamar a pessoa para conversar e eu decidir, não é? É decidir junto com a pessoa. Então, vou contar um exemplo, a gente fez isso com o movimento feminista, fizemos isso com a Paner, para debater a questão da ditadura e formar coleções para guardar no museu, fazer exposição, evidentemente, e apresentar essa história. Fizemos um trabalho também muito bonito, com uma coleção não tão grande, mas muito significativa, da Vila Autódromo, chamado Museu das Remoções, que faz um trabalho de memória de museologia social lá no lugar onde existiu a favela que foi removida e nós fizemos um trabalho de recolher peças que eles escolheram para guardar no museu e fazer sua apresentação no museu. Na hora de fazer a apresentação no museu, a gente decidiu junto com eles da historicidade daquele material e colocar aquilo junto com os vestígios de arquitetura do Morro do Castelo que existiam na coleção do museu, que, na verdade, pode ser considerado o primeiro grande programa de remoção forçada na cidade do Rio de Janeiro. Então, juntar aquela vestígio de arquitetura da remoção de 1922 com os vestígios da remoção de 2016, de 2015, de 2016, da Vila Autódromo e misturar isso e colocar em questão esse tema. Isso virou uma instalação lá na exposição permanente que abriu, mas a pandemia veio, ninguém ficou sabendo que abriu. Mas, enfim, o novo módulo contemporâneo. Mas isso é uma história bem bacana de curadoria compartilhada em que eles decidiram, aí tem coisas assim, por exemplo, eles queriam levar para o museu aquelas mesas de jardim de dama, sabe como é que é? Que tem praça pública. E nós dissemos para eles que aquilo, primeiro, aquilo pesava quase 400 quilos, aquilo precisava de uma transportadora qualificada, cara, aquilo ia chegar no museu. Ninguém ia conseguir mexer naquilo, porque cada vez que fosse mexer aquilo ia contratar uma transportadora, ia ser uma coisa muito difícil de ser movida, não é? E aquilo não poderia ficar no museu histórico por causa do peso, porque a estrutura do museu das áreas expositivas é de madeira, e não é laje, então o museu sofreria com aquilo, não poderia ser exposto no museu nunca, e, portanto, a gente compartilhou com eles a decisão de não incorporar aquilo no museu. Em compensação, eles nos convenceram a incorporar, por exemplo, uma coisa assim que é para desentupir esgoto, uma espécie de manual de desentupir esgoto, esqueci o nome daquilo, que nós, no início, achamos muito esquisito, mas depois eles contaram por que aquilo era importante, mas tem a janela, a grade da janela da dona fulana, o azulejo da casa do Cicrano, etc. Mas não é isso que eu queria contar, eu queria contar a história da coleção afro-brasileira. Então, eu queria muito no museu que a gente tivesse uma coleção representativa, não é? Vocês sabem que o Museu História tem uma coleção famosa, daqueles famosos instrumentos de tortura da escravidão. Aquilo é uma coleção que o Gustavo Barroso inventou, criou, e ao longo do tempo aquilo foi sendo incrementado e é uma coleção grande de instrumentos de tortura, o que acentua sempre a ideia de que a história do negro no Brasil é sempre identificada com a violência. E, ao lado disso, tinha os objetos ligados aos heróis da abolição. O conselheiro João Alfredo, por exemplo, que nem era negro, mas era um líder abolicionista e foi importantíssimo para a lei Áurea. Bom, outras coisas do André Rebouça e assim por diante. Mas, enfim, na verdade, o que acontece? Eu, logo estudando essa questão com a equipe do museu, percebi que no museu não existia uma coleção afro-brasileira. O que existia era um conjunto de uma coleção de instrumentos de tortura do tempo da escravidão, uma coleção de peças ligadas à memória do abolicionismo, mas que, na verdade, tudo isso deixava o movimento negro, a luta contra a afirmação do protagonismo dos negros do Brasil isolados num passado distante e sempre sob a marca da escravidão. E eu achava que precisávamos ter uma coisa contemporânea para chamar a atenção que essa luta não acabou, que ainda precisa ser atualizada e assim por diante. Então, nós adotamos a metodologia que a gente já acostumava a desenvolver, a da roda de conversa e convidamos colegas do movimento negro para debater qual seria a coleção que o museu histórico deveria ter. Bom, o resultado da história, rapidamente, o movimento negro tem livro, aliás, é como as feministas. Um dia eu vi para... Parem, aquilo não é biblioteca, aquilo é o museu. Eu sei que toda feminista escreve um livro, mas a gente precisa ter peças. Aí eu disse para elas, uma escritora tem uma máquina de escrever, uma caneta, uma mesa, aí descobrimos a carne da Silva fumava, então tinha o cinzeiro dela que uma guardou, a outra tinha uma decoraçãozinha em cima da mesa que ela gostava, sempre ela mudava e carregava aquilo e sempre colocava do lado da máquina de escrever. Enfim, por aí, o óculos da Rosemary Murara, isso é um tesouro, o óculos da Rosemary Murara é um símbolo. Eu queria o óculos escuro da Ruth Cobar, que nós não conseguimos, mas eu espero que um dia apareça. Mas, enfim, no movimento negro surgiu a questão que a gente não encontrava a cultura material do movimento negro. Era tudo papel, eu achei interessantíssimo, porque, em princípio, a tradição afro não é necessariamente associada ao letrado, e descobri que o movimento negro era todo letrado, então era livro, era cartaz, era panfleto, era documento, era um monte de coisa letrada. E eu falei, bom, não dá para fazer de novo, o Cizeiro, igual a gente fez com o movimento feminino, Cizeiro, máquina de escrever, telefone, tem que inventar uma coisa nova. Então, um belo dia, eu tive a ideia de convidá-los nesse impasse da cultura material, que o Museu trata da cultura material, nesse impasse, eu falei, vamos à reserva técnica, vamos marcar um dia e vamos à reserva técnica. Bom, chegando à reserva técnica, começamos a mostrar o que tinha no museu. Então, mostrou-se um uns adereços, umas joias, depois se mostrou os vestidos, depois se mostrou os vasos de cerâmica, depois se mostrou umas peças escultóricas de ferro. E, de repente, um dos amigos visitantes vira e fala o seguinte, vocês têm um terreiro aqui. Eu não conheço a matéria, não sei exatamente o que significa nós temos um terreiro aqui, porque, para mim, terreiro é um lugar, aí eu não entendi muito bem até ele me explicar que o que ele via ali era a cultura material que existe, não é? Nas práticas religiosas de um terreiro, de uma mãe de santo, ainda disse uma mãe de santo, não é? Aí, nos perguntamos por quê, e ele falou, olha, esse vestido aqui, de Emanjá e tal, esses adereços aqui, correspondem a isso, os potes e as cerâmicas e as coisas de cultura eram assentamentos, eram assentamentos. Bom, resultado da história. A primeira surpresa, o museu, que eu sempre dizia que não tinha uma coleção, passou a ter uma coleção, tinha e não sabia, não é? Segundo, como o museu, o museu histórico tem uma organização material, tipologia material, então, indumentária é uma coleção, não é? Cerâmica é outra coleção, adereços é uma, uma subcoleção dentro da coleção de indumentária, não é? É como sapatos, escultura é outra coleção, então, há uma separação por materiais, por tipologia de materiais, e não conjuntos temáticos, os conjuntos temáticos vêm da organização intelectual das coleções. Então, descobrimos que nós tínhamos uma coleção temática. Bom, então, fomos atrás da história, descobrimos que aquelas peças todas tinham a mesma origem. Uma senhora chamada Zaira Trindade, Zaira Trindade, morava na Vila Vintém, doou para o Museu Histórico na década de 90, 97, 98, por aí, através do chefe da administração, que era um diretor da escola de Padre Miguel e um homem de santo, não é? Conhecia essa mãe de santo e, por alguma razão, essa mãe de santo resolveu desfazer a casa religiosa dela, não é? e doar essas peças para o Museu Histórico. O Museu Histórico recebeu essas peças, mas como não veio pela pesquisa nem pela museologia, veio por alguém da administração, entrou, provavelmente, pelo tema, não é? Ela terminou se tornando o que eu chamei de uma coleção subterrânea, não é? Porque ela não foi documentada, não foi propriamente muito documentada, só administrativamente, não em termos de estudo, cada peça foi colocada de um lado, esquecendo de anotar que tudo tinha a mesma origem, não é? E, portanto, formava uma coleção temática intelectualmente reunida, não é? Bom, resultado da história, passamos dois anos pesquisando a história dessa coleção e descobrimos coisas fantásticas como o fato de que os assentamentos não foram violados. Isso pode não significar muita coisa para quem não está no meio, não é? Eu também não entendi isso rapidamente, é porque essas coleções de tradição religiosa afro-brasileira no Brasil, com exceção da nossa e de uma outra, não é? Todas elas têm origem na repressão policial, na perseguição, não é? A liberdade religiosa, portanto, na intolerância religiosa. Então, a primeira coisa que eles fazem é quebrar os assentamentos, saber o que tem dentro dos potes, não é? Então, eles esvaziam o que tem dentro do pote, em geral, porque também tem moeda, eles aproveitam e ficam as moedas, não é? Então, no nosso caso, os nossos assentamentos são intocados. Um pai de santo foi convidado para acompanhar o grupo, trabalhar, e ele fez todo o tratamento de sagrado. Segundo ele, as peças teriam sido dessacralizadas pela mãe de santo, não é? Ele chegou à conclusão que o museu era um lugar bom para guardar as peças, porque tinha lá, era protegido pelas divindades, não é? Aquelas peças deveriam, poderiam continuar no museu, não haveria problema nenhum para isso, considerando a história toda, e ele mobilizou a família de santo, não é? Que, casualmente, ele era da mesma família de santo da mãe de santo, não é? O que nós até hoje não conseguimos foi uma fotografia dela, da mãe de santo, porque eu queria muito na instalação da exposição, não é? Não só apresentar a coleção como tal, como está lá, exatamente como foi definido pelo pai de santo, não é? Como a gente deveria, discutimos com ele o que a gente pensava da coleção, não é? Porque ela não é um altar, não é? Não é mais um lugar de culto religioso, mas, ao mesmo tempo, a gente queria, de algum modo, interpretar aquela tradição, e foi muito engraçado que pegamos um praticável lá em escada, assim, que, de fato, se organiza como um altar, e a gente repetiu um pouco aquela estrutura, enfim, com umas bandeiras e, enfim, coisas assim, depois que abrir, talvez vocês possam lá visitar, uma iluminação especial, não é? E o que falta até agora é a foto da dona Zaira, que eu sonho ainda encontrar, não é? Porque nós não localizamos mais a família, a gente, bom, fizemos a história oral da coleção, fomos atrás dos funcionários, quem recebeu, como é que foi, então tem um ex-funcionário que foi até a casa dela pegar as coleções, eles sabiam onde é, então pedimos para ele voltar lá, a família dela não mora mais lá, nem na rua, nem na rua, só uma pessoa lembrava dela, enfim, então, nós estamos atrás da dona Zaira, da memória da dona Zaira, para, eu sonhava em ter uma fotografia dela, na casa dela, de santo, enfim, tudo isso para dizer para vocês que isso faz parte de estratégias que eu penso combinam com a história pública, porque não se trata só de mobilizar audiência, se trata, sobretudo, de fazer com que o público traga para o museu o seu conhecimento de causa, o seu conhecimento prévio, como a gente talvez dissesse no campo da educação, o seu conhecimento de causa e compartilhe esse conhecimento com o conhecimento que o museu tem, então, eu me lembro perfeitamente quando a gente pegou com o pai de santo, aí eu tinha um colar, assim, que é típico da mãe de santo, e tinha um paninho, assim, por cima, eu falei, nossa, mas como essa coleção foi bem tratada, eles fizeram até um paninho para cobrir, encaixar, ele tinha, assim, um jeito de cobrir e uns botõezinhos para guardar o colar direitinho, ele falou, não, isso não foi feito no museu, isso as mães de santo usavam antigamente, não é? Porque isso é um colar que elas não podem tirar nunca, então, elas colocam isso debaixo da roupa para as pessoas não verem o colar, não é? E não, 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 e com isso ela se proteger da discriminação, não é? Então, é um paninho, aí eu descobri que aquele paninho não era um paninho de preservação, era um paninho documental de como se usava o colar, não é? Então, eu conto tudo isso, não é? Sobretudo com a ideia de chamar atenção para essas possibilidades da gente convocar o público para ir ao museu, não para ele assistir, não para ele visitar o museu, mas para ele encontrar o conhecimento no museu, não é? E ele compartilhar o seu conhecimento com o museu, não é? E é isso que eu penso que a história pública é desse modo que eu acho que a gente pode encontrar práticas de história pública nos museus, não é? Sobretudo nos trabalhos de dinâmica de público, não é? E também nos trabalhos de gestão de conhecimento compartilhado com os públicos dos museus. Enfim, no Museu Histórico, por exemplo, nós temos os aficionados da área, adoro o Museu Histórico e tem muita coisa militar, realmente, a coleção é espetacular, não é? Então, eu me lembro que um dia recebi um senhor, não é? Que era um frequentador do museu, conhecido, não é? E ele um dia veio dizer para mim que tinha um presente. Ele tinha uma coleção de desenhos de uniformes militares de um charuto, uma marca de charuto holandesa e que tem a etiquetazinha do charuto são uniformes militares e que durante uma década, não sei que período, tudo isso está documentado, esses uniformes eram uniformes que variavam, eram uniformes históricos e quando você tirava o selo atrás contava toda a história do uniforme, uma coisa mínima, assim, mínima, 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 aquele selinho do charuto, não é? Aquele que, uma coisa assim, olha, eu não vou dizer para vocês que eram centenas, mas certamente era perto de uma centena, se não me engano eram 92, 92 esses selinhos, não é? Uma coisa espetacular e um dia ele chegou com aquilo, não é? Porque ele sabia que o museu se interessava por uniforme, e ele já estava velho e tal, depois ele doou várias outras coisas, porque eu conversei com ele, dei atenção a ele, aí ele me apresentou, aí ele levava o neto para conversar comigo e tudo, e deu muitas coisas para o museu, é um amigo do museu hoje, formalmente reconhecido, não é? Membro da associação e que fez várias doações, já o senhor de idade, que tinha essas coleções incríveis de militária e doou a biblioteca dele, enfim, um monte de coisa sobre uniforme, tudo sobre uniforme militar. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção, não é? É sobretudo sobre isso, não é? Sobre essa questão de como fazer a gestão dos públicos no museu. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa saber é que não existe um público, em geral, a gente fala de um singular, o público sempre é variado, existem públicos, não é? A gente costuma identificar a diversidade, sobretudo pela questão da acessibilidade, ser cego, ser autista e tal, mas, na verdade, os públicos têm histórias diferentes, não é? E é isso que cabe aos museus hoje conseguir encontrar. No caso do Museu Histórico, a gente tinha uma programação chamada Bondes da História, que era temática todo fim de semana e que a gente convidava o público para falar de um tema, visitava o mesmo circuito, não é? Só que eram recortes temáticos. Então, era Jesus na História, o negro na História, a mulher na História, a criança na História, enfim. Claro que a Umbanda na História, o mitos da criação indígena, cada vez tinha um tema para as crianças também. Então, era uma coisa interessantíssima porque o tema atraía um determinado tipo de público, não é? E isso significava que a gente tinha que encontrar a linguagem para aquele público, a abordagem daquele tema para o público, mas, sobretudo, também encontrar uma estratégia para fazer o público se manifestar, revelar a história que no museu não se conhecia. Bom, eu confesso a vocês que, falando assim, é mais fácil que na prática, não é? Porque a gente não é formado para isso. Então, a tendência é a gente ensinar o público e é muito difícil você conseguir aprender com o público. Isso que eu tenho com a Ana, ela falou que ela aprende comigo, eu sou convencido que eu que aprendo com ela. e eu me lembro quando a gente fez o filme do circo, eu achei a coisa mais linda do mundo, porque eu não sabia fazer vídeo nenhum, não sabia filmar, não sabia ainda rir de mim, não é? Eu não sabia editar, não sabia nada daquilo, não é? Quem sabia aquilo eram os meninos, não é? A turma, os nossos alunos, não é? A Ana também sabia, ela fingia que sabia mais que eu, mas a escola também não sabia muito não, não é? Mas, enfim, de todo modo, neste momento, por mais que eu soubesse de história, por mais que eu e a Ana tivéssemos uma formação específica, conhecêssemos a história do cinema, pudéssemos falar mais sobre o mundo da imagem, não é? Na hora de apertar o botão para editar, a gente não sabia nada, não é? Então, na prática, aquilo foi uma relação maravilhosa, porque ali, mais do que nunca, eu vi aquele espírito, não é? Do ensinar e aprender ao mesmo tempo, não é? Tinha a hora que eu era professora, a Ana era professora, não é? Mas tinha muitas horas que a gente é que estava no lugar do aluno, não é? E é isso, talvez, seja o mistério da administração dos públicos, não é? Encontrar essa forma que o público não seja só fonte, ele também seja o sujeito da construção do conhecimento, não é? Isso vale para os museus. Bom, eu, na verdade, o que eu queria dizer para vocês, para mim, hoje, o que me interessa na história do Brasil, se é no museu, se é fora do museu, não importa, não é? É nos usos do passado, é a questão da reparação simbólica da história, não é? Isso é um tema, eu não sei se vocês viram ontem o discurso do Marcelo Rebelo de Souza, presidente de Portugal, no 25 de abril. Foi uma coisa, assim, impressionante sobre a defasagem, não é? do Brasil em relação ao mundo hoje no que se refere às políticas de memória, não é? Às políticas de memória do Brasil, hoje, o Estado é iconoclasta, não é? Não tenho dúvida sobre isso, tem gente que tem medo do movimento social, o Brasil não conhece o movimento social iconoclasta, o movimento dos museus comunitários no Brasil é fortíssimo, é exemplo para o mundo, é parte da internacionalização do conhecimento sobre o patrimônio do Brasil, no mundo, não é? O museu indígena, os museus de comunidades, os museus de favela, os museus quilombolas, os museus de povos da floresta, não é? Tudo isso, hoje, é um exemplo do Brasil e quem faz isso é o movimento social, não é? Você não vê um ataque à escultura pública no Brasil, ao monumento público no Brasil, que não seja removível, não é? O último foi até de uma delicadeza, não sei se vocês viram em São Paulo, que eles colocaram os crânios, assim, no pé das estátuas, não é? Nem encosta na estátua, é de uma delicadeza, não é? Quem destrói patrimônio no Brasil, existe uma política programada, eu estou convencido disso, é o Estado, o Estado é o iconoclástico no Brasil, não é? Então, isso é um ponto de partida que eu acho que é importante, não é? É que vai na contramão do que está acontecendo hoje no mundo, não é? O mundo, hoje, desde 1970, quando o Vini Brato foi à Varsóvia e se ajoelhou na frente do monumento ao levante do gueto de Varsóvia e pediu perdão, depositou as flores, depois se ajoelhou e pediu perdão pelos crimes de Estado do que a Alemanha nazista cometeu, não é? Desde então, o mundo se engaja na política de reparação simbólica, o mundo se engaja numa política de memória que seja capaz de reconhecer que a história não é feita só de acerto, mas é feita também de erros, para usar a expressão do Marcelo Rebelo de Sousa, não é? E, sobretudo, de violências, talvez seja o tema que a gente precisa ressaltar, não é? Enfim, o que eu quero chamar a atenção é que hoje, mais do que nunca, não é? Isso é uma pauta importante para o Brasil e que, malgrado o nosso destino, não é? Não consegue emplacar na política de memória do país. E não é desse governo, é de todos os governos da nossa democracia, não é? Isso não deu certo no Brasil. A Comissão da Verdade foi uma coisa, um ensaio que foi muito boa para revelar mais documento, mas, para mudar o senso comum sobre a questão da ditadura, não conseguiu, não é? Porque, na arena pública, ela também foi preto no branco, não é? Era algozes e vítimas, não é? Isso não tem nada a ver com a Comissão da Verdade, tem a ver com o que a sociedade fez com isso, não é? O que os públicos fizeram com isso. Então, nesse caso, eu estou citando esse exemplo, por quê? Porque, antes de a gente definir a leitura da história, a gente precisa mobilizar pedagogicamente os nossos públicos, não é? É colocar em questão como é que a gente vai conversar sobre a história. Se eu chegar com a leitura da história pronta, não é? O público vai se posicionar já em relação a essa leitura da história pronta. Então, talvez, a gente precisasse imaginar um contexto pedagógico para essa reparação simbólica. Não adianta eu trocar a estátua da rua, porque amanhã vem outro governo e troca de novo a estátua, não é? Então, eu preciso, de algum modo, construir uma mobilização pedagógica para essa reparação simbólica, não é? E eu acho que ela está acontecendo no Brasil a galope, não é? E o Estado está ficando a reboque, não é? O caso, por exemplo, dos museus comunitários que eu citei, que o Brasil hoje é fértil nesse terreno, não é? E o que está acontecendo com a arte contemporânea? Eu vou lá rapidamente do que a produção que eu estou fazendo agora. Eu estou trabalhando na curadoria de uma exposição que vai abrir no último sábado de maio, no Mar, no Museu de Arte do Rio. Eu não sei quem vai visitar, mas, pelo menos, vai ficar a memória da criação e do pensamento, não é? Pode ser que até lá as vacinas avancem um pouquinho mais, não é? Mas, de todo modo, é uma exposição que vai apresentar a coleção do IHGB no Mar, no Museu do Mar. É claro que a coleção do IHGB é uma coleção de coisas antigas, não é? É uma coleção do tempo em que o passado era para ser admirado, não é? E o espectador era para ficar na posição passiva, admirando as obras do passado, não é? E homenageando também os heróis do passado, não é? Essa coleção vai ser apresentada no diálogo com artistas contemporâneos. Então, a gente vai colocar obras de arte, a gente vai ter o busto do Pedro II, por exemplo, e, do lado, uma pintura do Daniel Lanes, que é um pintor até de Niterói, contemporâneo, relativamente jovem, deve ter uns 30 anos, perto dos 30 anos, não é? Que faz apropriações de fotografias de época e ele cria uma pintura contemporânea, não é? Que, por isso mesmo, ela sugere desgaste, inacabamento, evanescente, não é? E assim por diante, não é? E tem várias outras coisas que eu sou encantado, não é? Tem o Elô Savói, que tem um vídeo, não sei se vocês já viram isso, é uma instalação, que é um vídeo com uma chibata do lado, e o vídeo é ele fazendo uma trança, ele é um afrodescendente, não é? Então, é o cabelo crespo, ele faz uma trança crespa, não é? Em que ele vai enrolando a trança com as tiras de uma chibata, e no final ele tem uma chibata com a trança dele entrelaçada, não é? E vira um ready-made relaborado, não é? Porque se mistura com o cabelo dele, não é? E ele expõe a chibata com a trança e o vídeo ao mesmo tempo, não é? Eu nem preciso contar para vocês que isso é uma primeira vista, não é? O público fica assim, Nadu, o que é exatamente isso? Porque a obra de arte não é bem assim, não é? Então, o público fica olhando aquele vídeo e não entende muito bem, e nem que aquela chibata que está do lado tenha a ver com o vídeo, não é? Então, a pessoa vai vendo aquele vídeo, vai vendo aquele vídeo, até que ela entende que aquilo é o objeto que está do lado dele, não é? Então, o que acontece? Precisa de um público que se envolva, não é? Não pode ser um público que só assiste, não é? É um público que se envolve, sobretudo a partir do momento que, no vídeo, ele percebe que aquilo não é bem uma trança, não é? Porque se fosse uma trança, era para ele fazer um cabelo com uma trança, mas ele, no final, ainda corta a trança, porque ela está pendurada do lado, não é? Ele documenta a obra que está do lado, não é? Quando o público consegue ultrapassar esse primeiro momento da incógnita, não é? E começa a compreender o que é aquilo, o público não consegue sair do lugar e fica vendo o vídeo uma, duas vezes. E o pior de tudo, o público para de ver porque não aguenta, não é? Porque não aguenta. Não é um lugar onde ele vai admirar, é um lugar onde ele vai até, eu diria, se assustar, não é? Dá vontade de sair correndo, não é? Do mesmo modo, não é? Como tem um regi, não sei se vocês conhecem, uma drag queen amazônica, uma figura mítica, que tem o nome artístico de Uira Sodoma, não é? Ele faz coisas incríveis. É um biólogo chamado Ernesto Pontes, se não me engano, Emerson Pontes, uma coisa assim, não é? E ele criou um personagem, uma drag queen, ele é uma drag queen, veste esse personagem, é o Uira, o Uira, não é? Que é um mito amazônico, de uma figura mítica, que revela a floresta, e ele faz performances e documenta essas performances, chama fotógrafos para documentar essa... E tem coisas maravilhosas, coisas assim, com fotografia lindas, não é? Mas, ao mesmo tempo, assombrosas, porque é uma figura assim, meio misturada com mato e tal. E, quando você vai prestar atenção, você vê ele com fogo, não é? Aí, na verdade, quando você entende a obra dele, você vê que ele está denunciando o desmatamento da floresta, ele trabalha muito com lixo na floresta, muito lixo na floresta, no rio, principalmente, não é? E ele se mistura. Quando você olha, você vê aquela foto linda, quando você olha assim direito, você diz, ué, ele está no meio do lixo, não é? Então, te dá aquele enjoo, não é? É arte para enjoar, não é? Enjoar não porque você viu muito, você está cansado, enjoar porque mexe com alguma coisa que incomoda, não é? Bom, eu não quero me alongar nisso, só quero chamar a atenção que, para tudo isso, a gente precisa de um público que participe, que se envolva, não é? Que seja um público filho do Parangolé, do Helio de Sica, não é? Que vista a arte, não é? E que, sobretudo, compartilhe a autoridade do conhecimento com o objeto artístico e com a criação. Bom, eu não vou me alongar nisso, mas o meu tema principal na exposição é justamente relativizar o velho e o novo. Por que eu digo isso? Porque muitas das coisas que a gente vê na arte contemporânea, na verdade, já estão postas em coisas antigas. Eu sempre brinco com os ready-made, por exemplo. Na coleção do Instituto Histórico de Ogarar Brasileiro, existe um carrinho de obra, um carrinho de obra e uma pá, que foram usadas pelo Dom Pedro II para inaugurar a obra da primeira estrada de ferro do Brasil, aquela do Barão de Mauá, acho que se chama Mauá a estrada, não me lembro bem. Bom, de qualquer forma, é um carrinho de obra e uma pá. A diferença é que colocaram uma placa dizendo que foi o carrinho de mão. Ora, Duchamp é de quando mesmo? 1914, se não me engano, a fonte, 1904, uma coisa assim. Isso é de 1847, uma coisa assim qualquer. Quer dizer, é um objeto, uma obra de arte conceitual, muito antes da arte contemporânea se imaginar. Dom Pedro II já estava envolvido nisso. Agora, o que eu mais gosto é a cadeira que o Pedro II usava para frequentar as sessões do IHGB. desde que ele morreu, ninguém nunca mais sentou naquela cadeira. Ela fica num pedestal, inclusive, no canto. É uma cadeira que não é feita para sentar. Ela é feita para o fantasma do imperador se apresentar entre nós. Então, cadeira é um tema da arte contemporânea. Eu nem vou me alongar aqui, porque tem cadeira tudo quanto é tipo na arte contemporânea. E, na exposição, vocês vão ver lá também cadeira de artista contemporânea. Mas o que eu quero chamar a atenção, nesse caso, é que isso que parece que é muito moderno, a arte conceitual, já estava dado lá há muito tempo. De outro modo, sem essa conceituação. Bom, mas aí eu queria terminar com outro exemplo. Essa questão da representação do negro, por exemplo, e de como que os negros se apresentam como artistas. Hoje está o protagonismo do artista indígena, o protagonismo do artista negro. Eu queria contar uma história rápida do Museu Histórico Nacional. Vocês conhecem o Combate Naval do Rachuelo. O Combate Naval do Rachuelo foi feito naturalmente para celebrar a memória dominante da Mandaré, que está na proa do barco, lá em cima. Mas tem um soldado negro embaixo. Foi ele que chamou a atenção. Foi ele que chamou a atenção. Foi ele que gerou polêmica. E tudo indica que ele era para ser uma síntese de alguns soldados conhecidos da Guerra do Paraguai. Mas ele virou o Marcílio Dias, o marinheiro negro da Guerra do Paraguai. Herói, que se tornou herói da época. E o Marcílio Dias era um marinheiro negro que segurou lá o estandarte. Até debaixo desse personagem, na tela, tem a bandeira paraguaia caída. De qualquer forma, foi esse personagem que atraiu a atenção do público e inventaram uma biografia para o personagem. Do mesmo modo que, contemporaneamente, se fez com a Luísa Marrinho. O trabalho da Carmo e da Aline, que é a foto da negra de turbante do Rencho, do século XIX. Como alguém resolveu fazer uma biografia da Luísa Marrinho, o editor precisava decorar, enfeitar, sei lá o quê, da corpo à biografia, ele pegou a imagem da mulher de turbante, da negra de turbante do Rencho, e colocou na capa. E a mulher de turbante, que não tinha biografia, virou o retrato da Luísa Marrinho. Você entra na internet, qualquer um... Aliás, depois o retrato virou o retrato da Dandara, virou o retrato da Maria Filipe, da Independência. Ela serve como a biografia de todas elas. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que o público participa. Participa com o seu conhecimento. Mas, muitas vezes, o público também redefine, recria aquilo que o artista fez. É o caso do Marcílio Dias, no combate na balda do Rachuelo. O público ultrapassou a autoria do artista. Mas, no caso da Luísa Marrinho, não foi o público. Foi justamente quem deveria ter o controle da informação histórica, que inventou a imagem da Luísa Marrinho e, de certo modo, fez o público acreditar naquilo que todos nós sabemos que não é verdade. Um pouco como o sol nasce, o sol se põe. A gente diz que o sol nasce, o sol se põe, e todos nós sabemos que o sol não nasce, nem se põe. Todos nós sabemos que o retrato não é da Luísa Marrinho, mas eu, hoje, não posso mais dizer que aquele retrato não é da Luísa Marrinho. Mesmo não acreditando, eu sou obrigado a dizer isso para todo mundo, que é o retrato da Luísa Marrinho. E aí, eu tenho uma história. Essa história que eu posso mostrar a invenção. É como o TACAP do Tibiriçá lá no Museu História Nacional. Tem uma turma lá do museu que quer datar o TACAP. É quase impossível isso por não ter técnico para precisar disso, porque dizer que é do século XVI, XVIII, não diz muita coisa. Mas eu sempre dizia para eles, não importa. A verdade é o que menos importa nessa história. É claro que aquilo não é o TACAP do Tibiriçá, porque tem argolas de metal. E nós sabemos que os Tupinambás não conheciam a metalurgia. Então, alguém colocou aquilo ali. Indígena, indígena, ele não é. Mas veio da coleção do Pedro II, doada pelo culto Magalhães, autoridade na história indígena do Brasil, do século XIX. Quem vai questionar a autoridade do imperador? Então, eu sempre digo que muito melhor do que dizer a verdade é contar como a invenção foi feita, do objeto. Compartilhar isso com o público. Eu garanto que isso desperta curiosidade e o público descobre que ele também tem direito à invenção. É só isso que eu queria contar para vocês. O público tem direito à invenção. Porque se os intelectuais e até o imperador já inventaram história, por que o público não tem direito à invenção? E talvez esse seja o ponto de partida para a história pública. Não é? É isso. Não sei se falei demais. Maravilha, maravilha, maravilha. Poxa, Paulo, Ana, estou muito agradecida mesmo. E pensando aqui uma série de coisas, essas dimensões do compartilhamento, uma verdadeira aula aí disso tudo que a gente vem pensando da história pública e trazer isso para a arte, para a fotografia, para o museu, pensar a cultura material, as dimensões de compartilhamento, realmente algo primoroso aqui, que aconteceu aqui, principalmente essa conexão com o... Da mesma forma que tem a história pública que queremos, também tem o nosso laboia que queremos. E você, Paulo, Ana, são a expressão disso aí, né? Dessa história que eu acredito, da forma como eu acho que devem ser, ou seja, nós estamos falando aqui de pesquisas, né? Não só ouvir vocês que têm essa presença, né, que nos atravessa, mas também poder ler a Ana, ler o Paulo, e saber o quanto... O que se faz em história é algo participativo, colaborativo, muito mais do que isso, compartilhado. Então, é nesse sentido também que a gente está aqui para conversar. Nós temos três debatedores que vão fazer algumas observações. São três doutorandos aqui do programa de pós-graduação em história. Então, estamos aqui com o Pedro, com o Igor, Igor com H. Dessa vez, nós temos três Igors na turma, e o Guilherme, que está já quase terminando o doutorado. Quem pode começar? Depois eu também complemento. Estou vendo aqui o Pedro e o Igor. Eu posso começar? Sim, só uma coisa antes. Antes do Igor falar, é muito interessante, porque o Igor está falando do Macapá... Deixa eu ver. Igor Macapá, Pedro Piauí, Parnaíba, e o Guilherme aqui do Rio. Adoro essa turma, porque tem gente de tudo quanto é lugar. Vou começar, e depois vocês entram, tá bom? Eu ia começar falando isso, que eu sou de Macapá, porque o professor Paulo Kinaus provavelmente não vai se lembrar, mas eu conheci aqui em Macapá há alguns anos atrás, acho que foi no encontro estadual da Ampua-Mapá, ele fez uma conferência sobre museus e ensino de história, eu lembro, esse foi o tema da conferência, acho que foi a conferência de abertura ou encerramento do evento. Encerramento. E foi bem legal, o professor Paulo Kinaus visitou o museu aqui, o Museu Sakaka, e depois desenvolveu uma análise, uma reflexão sobre o Museu Sakaka na palestra dele, na conferência, foi muito bacana. Depois a gente trocou uma ideia rapidinho, antes do professor Alexandre Cruz levar o senhor para ir jantar, eu acho, a gente conversou um pouquinho, não sei se o senhor lembra, mas é um prazer revê-lo, inclusive. E a professora Ana Maria Mauardi, estou conhecendo agora, e foi fantástico, realmente foi uma aula, e a gente agradece muito pela contribuição de vocês aqui, nessa tarde, foi realmente muito bom. E aí eu fiquei até um pouco preocupado, porque as perguntas que eu tinha elaborado, principalmente para o professor Paulo, ele já vinha respondendo durante a palestra, mas, enfim, de qualquer forma, eu vou ler o que eu escrevi aqui, pensando em várias questões que eu poderia fazer, e pensando no tempo, eu acabei fazendo uma escolha do que eu poderia trazer para a gente incrementar o debate, e aí eu vou ler, não está um texto acadêmico e tal, eu fiquei pensando e escrevendo, e a partir dos textos que eu estava lendo, essa semana, que a professora Junielle passou para a gente, e aí vamos ver, o que que dá esse debate. Então, para o professor Paulo, primeiro, lendo a sua entrevista para o Bruno Leal de Carvalho, que a professora Junielle passou para a gente ler, algo me chamou a atenção, que é essa ideia de museologia social. O senhor falou sobre museologia social aqui a palestra toda, por isso que eu estou dizendo que as perguntas que eu tinha pensado, o senhor já vinha pontuando dentro da palestra, mas eu acho que ninguém vai se importar de ouvir o senhor falando um pouco mais sobre isso, né? Eu, particularmente, adoraria ouvi-lo mais sobre isso. Então, em uma das perguntas, o Bruno afirmou, dentre outras coisas, que a museologia social tem a preocupação de aproximar os museus das transformações sociais. E na sua resposta, o senhor destacou que, abre aspas, a museologia social ganhou relevância pela sua atuação junto aos movimentos sociais. Fecha aspas. O senhor trouxe vários exemplos disso, né? O exemplo, por exemplo, da coleção sobre o terreiro lá da mãe de santo Zaira Trindade foi fantástico, né? E ilustrou muito bem isso aqui. Mas eu tinha pensado, né? Em perguntar o que seria essa museologia social e de onde surgiu essa ideia, né? Esse conceito. O senhor falar um pouco mais sobre isso. Mas, além disso, eu queria propor uma outra reflexão. O senhor também tocou nesse assunto. Eu estava aqui, meu Deus, tomara que ele não fale, senão eu vou... O que eu vou perguntar para ele, né? Eu já tinha preparado isso. Que se relaciona com essa discussão, mas em outros espaços que não os museus. E, no caso, eu estou me referindo às praças públicas. Porque eu vinha lendo os textos e aí eu vinha pensando muito naquilo que aconteceu ano passado, né? da derrubada das estátuas na esteira das mobilizações sociais do Black Lives Matter, ativistas do movimento negro, do movimento indígena, organizaram aqueles protestos em que as estátuas de escravocratas e traficantes de escravos foram derrubadas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, principalmente, mas também aconteceu na Europa, na Inglaterra, por exemplo, onde aquela estátua de um traficante de escravos foi derrubada e lançada ao fundo de um rio, né? O vídeo viralizou nas redes sociais. Então, isso gerou muitas discussões nas redes sociais, vários historiadores se pronunciaram, escreveram textões no Facebook, gravaram vídeos, enfim. Então, eu acompanhei parte dessa discussão, eu tenho a minha leitura disso, desse processo, mas eu concordo com outras leituras que foram lançadas e, mesmo que diferentes das minhas, em grande medida, eu concordo, eu acho que, enfim. Mas, um debate específico que foi suscitado por esses protestos, da derrubada das estátuas, foi sobre essa ideia de celebração de uma determinada memória. Vi muita gente falando sobre isso. Então, estátuas de homens e mulheres do passado em praças públicas, pelo que eu entendo, elas servem para celebrar, para homenagear personagens, celebrar a memória dessas pessoas. Então, quando essas estátuas são erguidas, pelo menos, é esse o objetivo, celebração daquela memória daquele personagem. enfim. Então, em 2020, quando esses grupos derrubaram essas estátuas, eles o fizeram por entender que aquela memória que está ali celebrada, naquela estátua, que é, para eles, simboliza sofrimento, é uma memória de dor, de sofrimento, de violência, o senhor vinha falando sobre isso. A derrubada da estátua do escravocrata simboliza, talvez, uma tentativa de apagamento ou esquecimento dessa história, dessa memória de sofrimento, ou, ao menos, é a concretização daquilo que a gente chama de disputas de memória, enfim. Então, eu gostaria de ouvi-lo falar sobre isso, inclusive, porque muitas pessoas sugeriram que o lugar dessas estátuas não são as praças públicas, essas estátuas dos escravocratas, onde elas são alçadas a um lugar de uma memória celebrativa, heróica, etc., mas sim nos museus, junto a alguma exposição, alguma coleção em que ela se contextualize, né? Então, não é para colocar na praça, é para levar para os museus. Então, afinal, o que o senhor acha? O senhor respondeu isso, mas acho que pode falar um pouco mais. Essas estátuas devem permanecer nas praças, devem ser levadas para os museus ou devem ser jogadas no fundo dos rios, que, para mim, simboliza aquela ideia de lata de lixo da história, né? Jogar no fundo do rio a estátua do escravocrata é tirar aquela estátua, aquela memória, aquela pessoa dos olhos das pessoas, da vista das pessoas. Então, é o mesmo que jogar na lata de lixo da história. O que o senhor acha? Essas tinham sido as questões que eu havia elaborado. Para a professora Maria Mauade... Igor, eu vou só pedir para você mais objetivamente, porque eu percebi que o horário agora está muito apertado. Ah, tá bom. Então, se o pessoal quiser fazer as perguntas deles logo, aí, se sobrar tempo, eu faço a minha, a outra... Perfeito, maravilha. Maravilha, Igor. E aí, a gente volta para você falar com a Ana. Pedro, ou Guilherme? Oi, Junielle. Oi, Guilherme. Oi, Ana. Posso falar? Ou o Pedro quer falar primeiro? Posso ver? Oi, Ana. Oi, Paulo. Prazer. Prazer ver lá. Pode falar, que aqui tinha travado. Eu estou com o meu vídeo aqui travando um pouco. Eu não sei como é que está aí, mas qualquer coisa, eu não sei se eu estou ainda aparecendo, na verdade, mas eu liguei aqui. Bom, eu fiquei pensando, assim, nos textos, e depois escutando a fala dos dois professores, e eu pensei um pouco numa questão que, de repente, tento relacionar depois com uma questão mais específica em relação às falas, mas é um pouco difícil não pensar no contexto que a gente está vivendo hoje e dentro de um cenário em que existe um projeto político voltado para uma edificação de heróis brancos, enfim, colonizadores, num certo sentido, como que isso afeta de alguma maneira determinadas práticas fora do âmbito mesmo do governo central, enfim, do que está na direção do projeto, mas, ao mesmo tempo, pensando nas disputas, numa afirmação de movimentos sociais em torno de uma memória que se possa construir uma contranarrativa em torno dessas figuras também. Então, quando eu penso, por exemplo, na questão de como que o grafite recentemente se apresenta com imagens, existe um projeto no Rio, na realidade, eu ia mencionar isso daqui, que é o Negro Muro, que eu imagino que alguns de vocês devem conhecer e que têm trabalhado um pouco nesse sentido de resgatar personalidades negras em uma série de projetos nos muros da cidade, enfim. Inclusive, recentemente, foi o João Cândido na casa onde ele morou durante muitos anos, enfim, e como que, de certa maneira, existe essa, por um lado, essa afirmação também de uma contranarrativa em torno dessas personalidades que eu não penso que seja o inverso simplesmente dos heróis brancos porque, de alguma maneira, existe uma proposta de reflexão em torno disso sobre protagonismo, contra o silenciamento, enfim, todas essas questões sendo resgatadas. E a partir do momento que essas intervenções na cidade têm sido feitas, que não é uma novidade, não é totalmente novo, mas uma certa intuição de que isso tem se feito mais presente. Aí eu dei esse projeto como exemplo que tem acontecido, acho que já foram 17 muros recentemente na cidade, com uma interlocução com a história muito grande. Na inauguração do Pichilinho, por exemplo, eles chamaram o Simas para poder fazer uma inauguração online, então tem que ser uma série de iniciativas nessa direção. Na realidade, eu estou pontuando essa questão para pensar um pouco como que, de certa maneira, essas diferentes dimensões dos conflitos políticos hoje em dia atravessam a nossa prática e especificamente eu ia fazer a pergunta sobre a questão do campo dos museus, dos profissionais, de como que tem sido, se fosse possível, uma avaliação em relação às práticas hoje em dia diante desse contexto político que a gente está vivendo, dessa situação, até onde que a autonomia, o exercício dessa autonomia relativa e tudo mais tem sido possível dentro desse contexto. O Paulo fala sobre a questão da concepção de um modelo integral, do desdobramento disso e pela prática do Museu Histórico, pelo que ele mesmo apresentou aqui, a gente vê uma série de iniciativas que vão contra justamente a tendência que hoje está no governo brasileiro de produzir uma edificação, uma reedificação de heróis, enfim, uma outra perspectiva de memória. Então, como que isso se apresenta hoje em dia? Mais no sentido de uma avaliação nessa direção. E para a Ana, eu ia desdobrar um pouco essa questão sobre essa possibilidade de se pensar narrativas históricas a partir de imagens considerando essas iniciativas, se pensar a narrativa histórica a partir dessas imagens considerando essas iniciativas recentes de resgate desse protagonismo através dos muros da cidade, enfim, se teria possível a gente dialogar nesse caminho assim também. Valeu, valeu, Guilherme. Pedro? Acho que agora vou ser. Boa tarde, professor, boa tarde, professora. Vou tentar ser bastante sucido. Lendo o texto do professor Paulo e a questão da história pública, com o público para o público, eu me lembrei do caso do Museu Orgânico dos Mestres de Cultura no Cariri, aqui no Ceará, no meu estado vizinho. E aí, eu fiquei imaginando, quando o professor falou sobre que o museu tem que ser esse espaço de encontrar e compartilhar conhecimento, eu fiz o seguinte, queria que ele falasse um pouquinho sobre como em tempos pandêmicos, qual é a forma que esse museu, tanto comunitário quanto outros tipos, tem para poder encontrar e compartilhar conhecimento com o seu público, para ele falar um pouquinho desses desafios que os museus encontram no tempo presente. É isso. Igor, as questões para a Ana. Oi, está me ouvindo, professora? Sim, perfeito. Tá, então eu vou só ler, porque a pergunta que eu escrevi para o professor Paulo, eu estava lendo e comentando e aí eu acabei falando demais, eu vou só ler a pergunta que aí eu acho que vai mais rápido, tá bom? Sim. Já me desculpe, gente, porque eu falei demais. Estou para a professora Ana Maria Mauade. Então, no texto sobre a trajetória do Laboy, a senhora menciona a escrita videográfica. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ouvi-la falando um pouco sobre isso, o que seria essa escrita videográfica. Então, lendo essa parte do texto, eu lembrei das quatro dimensões da história pública que a senhora menciona no outro texto, a partir da pesquisa do Ricardo Santiago, né? Em que teríamos a história para o público, a história com o público, a história feita pelo público e história e público. Então, pelo que entendi, e a senhora pode me corrigir, sua escrita videográfica, ela se encontraria na dimensão da história com o público, posto que ela surge a partir da articulação entre os historiadores e os profissionais de cinema. Então, isso me fez pensar e uma experiência minha. Atualmente, eu estou trabalhando junto a dois cineastas daqui do Amapá. Eu fui convidado para prestar consultoria histórica na produção de um filme em curta-metragem. É um filme de ficção que tem um pano de fundo histórico, vamos colocar esses termos. Narro o encontro fictício de um explorador francês e um garimpeiro negro de origem desconhecida e essa origem desconhecida é proposital na região do contestado franco-brasileiro no final do século XIX. Então, meu papel como consultor tem sido de avaliar os roteiros e auxiliar nas escolhas da indumentária, elementos cênicos e dos cenários. Em uma das reuniões com os roteiristas, essa linha entre história e ficção é uma ficção com fundo histórico. Então, essa linha entre história e ficção foi um dos assuntos que a gente debateu e isso porque os roteiristas propositalmente colocaram Lumière como o nome do personagem francês, desse explorador francês, que é descrito nos roteiros como um cara ambicioso e sem escrúpulos que está ali apenas buscando seu próprio enriquecimento. Posto que, no final do século XIX, aquela região passou a ser frequentada por milhares de pessoas de origens diversas devido à descoberta das jazidas de ouro nas proximidades do rio Calçueni, nessa região do contestado franco-brasileiro. Então, de fato, existiu um Lumière. Lumière, de fato, existiu. Não é o Lumière da história do filme, mas existiu um Lumière, que foi um comandante francês que entrou em confronto e foi assassinado por brasileiros no ano de 1895 na vila do Espírito Santo do Amapá. O que é interessante é que, para os franceses, o Lumière, que de fato existiu, é um herói que lutou bravamente pelos interesses da República Francesa. Então, ele aparece, inclusive, em estátuas na Guiana Francesa, do lado francês. Do lado brasileiro, porém, o herói é o Cabralzinho, o cara que, supostamente, teria assassinado o Lumière, defendendo a pátria brasileira. Então, alerta de spoiler para o filme. O Lumière do filme não foi morto pelo Cabralzinho, inclusive, o Cabralzinho nem está no filme, mas se por esse garimpeiro negro que o matou para defender, que não o matou para defender a nação brasileira, enfim, como o tal do Cabralzinho teria feito, mas sim para proteger a sua própria família. Então, a moral da história é que esse garimpeiro negro de origem desconhecida, como tantos outros que circularam por essa região naquele contexto, não virou estátua e eles colocaram isso no roteiro. Não teve sua memória celebrada, não foi alçado ao panteão dos heróis da nação, como o Cabralzinho foi. Então, eu retomo a questão inicial sobre escrita videográfica, fiz todo um relato, perguntando também em que medida o trabalho de um historiador de consultoria histórica pode ser pensado a partir dessa ideia da escrita videográfica. Ok, Igor. Olha, como nós vamos ter só essa rodada, além dos três debatedores, nós temos duas perguntas, uma da Amanda Vilela e uma do Ademas. Se vocês puderem fazer bem objetivamente, agradecemos. É só abrir o microfone, por favor. Boa tarde, entre... Quer falar? Pode ir, Amanda. Primeiro, agradecer a Juniere pela organização do Ciclo de Debates e a presença aqui dos convidados, de reencontrá-los aqui virtualmente, já tive matéria com a Mauade, de História e Fotografia, e também já estagiária do Aperge, na época que o Paulo era diretor também, bom reencontrá-los aqui. E eu achei, sobre a fala da Mauade, eu achei muito interessante a parte que você fala sobre o potencial da arte de adiantar ou de organizar algumas ideias que já estão postas na sociedade, porque pouco tempo atrás, acho que ano passado, ano retrasado, eu acompanhei algumas aulas de um curso do Serviço Social da UFRJ, organizado, na verdade, por um filósofo, o Marildo Menegate, em que ele estava estudando justamente... A proposta do curso era exatamente essa. E aí ele estava... Eu lembro de um autor específico, o Krakauer, que é um sociólogo e crítico de cinema alemão, que falava exatamente por aí. Ele faz uma história psicológica do cinema alemão ali. E aí eu lembro que a proposta dos filmes que a gente assistiu nesse curso passava desde Joaquim, que eu não sei se vocês assistiram, mas é um filme bem interessante, com uma outra pegada sobre Tiradentes, até Branco Sai, Preto Fica, alguns... O Animal Cordial, alguns filmes nacionais que a gente foi assistindo, traçando uma narrativa, de que maneira aqueles filmes adiantaram, estavam organizando algum estopim que a gente acabou vendo na sociedade brasileira. Na sociedade, né? E eu queria saber se hoje, Balad, você consegue ver em algum filme ou alguma imagem, alguma narrativa do tipo, algo que poderia, tipo, pressentir um dilúgio de algumas ideias que já estão postas na nossa sociedade. eu me interesso muito por esse assunto, eu gostei de te ouvir falar sobre isso, porque eu nunca tinha ouvido um historiador falar sobre, né? Eu tinha ouvido só um filósofo, queria saber a sua opinião atualizada, com os nossos eventos mais recentes. Obrigada. Valeu, Amanda, também fiquei mobilizada com isso. Ademas? Opa, tudo bom? Boa tarde a todo mundo, boa tarde a professora Ana, né? A professora Paulo também. A minha questão, ela tem um sentido que está relacionado um pouco com a minha pesquisa, mas ela se estende também para o universo em que a comunidade que eu vivo apresenta uma demanda para a formação de um museu, um museu comunitário, que tenta preservar uma identidade local e que se vê diante de um conflito direto, no caso, contra o crescimento urbano que é projetado pela prefeitura, que tem interesses para com a região em relação a um turismo regional, mas que, de alguma forma, identifica nesses grupos um ponto de articulação, esses grupos tradicionais, né? Um ponto de articulação política, né? E, enfim. Então, esse museu, que é uma demanda pública, que ainda não existe, que é um projeto, ele foi pensado em 2019, com o título, né? Que nós demos coletivamente como Museu Virtual com Dimensão Expericial para a Região Oceânica, que é uma região em que só existe um museu, que é o Museu Arqueológico de Itaipu, que muito recentemente, de 2017 para cá, começou a trabalhar diretamente com a comunidade, em específico, com a comunidade de pescadores, fazendo a construção de um acervo participativo, né? Com mais de 40 imprevistas de história oral. E, ouvindo a fala de vocês, me surgiram várias reflexões, né? Tipo, em relação a como que essas iniciativas comunitárias, elas permitem e possibilitam, né? Que o museu possa ser construído, porque isso é uma questão também, porque ele ainda não tomou uma forma institucional, ele é um desejo, uma vontade, como é possível articular esses espaços públicos, projetando esses significados históricos, e aí eu já adianto uma das questões que, das questões não, das iniciativas, dessas propostas, de uma proposta que eu cheguei a mobilizar, que é a gente se inspirar também naquilo que foi feito dentro do projeto Passados Presentes, com o uso, né? De um roteiro participativo, com a interação direta com as escolas locais, no caso aqui para Itaipu, para a região oceânica, né? E com o uso, inclusive, daquele mecanismo de QR Code, então seria assim, não seria um espaço institucional fixo, mas ele ocuparia toda a região. E uma outra questão que eu gostaria de saber, e talvez pensando, assim, também em como esses conflitos entre essas ideias de história, elas se mobilizam dentro da existência de um museu como instituição, principalmente questionando aqueles ideais que a própria prefeitura projeta para a região como sendo uma região que, mas, muito possivelmente, vai ser a que vai ter maior crescimento urbano nesses últimos tempos, e mais para o futuro, possivelmente, né? Como que esses conflitos, eles podem ser marcados, mas também podem ser, como eu posso dizer, administrados, talvez, uma outra palavra que possa expressar isso melhor, possam ser negociados, como que é possível uma negociação do museu entre o interesse que é privado e o interesse público, entende? Enfim, acho que essas são as questões que eu teria para colocar. Ok, muito obrigada, Demas, e já passo a palavra aí para a Ana, primeiro seguindo a ordem, depois para o professor Paulo. Nosso tempinho, só para vocês organizarem um pouco, a gente, até as 4h30, mas então 15 minutos para as, porque são muitas perguntas, né? Acabou, ficou uma rodada gigante, aí o que mesmo, o que chamar mais aí, não precisa responder tudo. Ana, querida. Não, não, eu acho que a, o conjunto de reflexões foi muito significativo, né? Eu acho que as histórias que o Paulo trouxe e essa ideia de uma espécie de pedagogia, né, com o público, né, para lidar com essas formas de demanda, aprendizado, pode ajudar o Ademas a pensar um pouco as questões que ele levantou. Especificamente, né, para as possibilidades levantadas, né, nas perguntas sobre aquilo que eu venho trabalhando. Eu acho, sabe, o Guilherme, essas, essas disputas pela inscrição no espaço público de personagem, é sempre uma disputa, né? Então, eu acho que isso envolve necessariamente a forma como, né, os grupos vão articular a forma de ocupação, né? Isso tem a ver com a arte pública que o Paulo já vem trabalhando, já vem trabalhando também há bastante tempo e a forma como essas inscrições acontecem e como isso chama atenção. Embora a precariedade do suporte, né, e a, é muito diferente, isso implica justamente em tentar entender, e eu acho que isso que é o legal da parada, né, é como são outras atitudes historiadoras em relação a essa celebração, né? Eu sei que isso me chamou atenção, quando o Morro da Providência passou por aquele desmonte, aquelas reformas todas, né, até ele é férico, vai construir, não vai construir, teve um trabalho de fotografia, eu tentei até ver o nome do artista, mas eu acabei não conseguindo aqui, e que ele fotografa as pessoas e depois ele imprime, imprime a imagem grande na parede das casas das pessoas que vão perder suas casas, como uma forma de você, em certa medida, dizer que todos, todos que passam pelo processo, pela experiência histórica que o Paulo mesmo colocou, né, de violência, de desapropriação, de tensionar essa situação de uma ordem estabelecida ou de uma imposição, eles passam por, eles merecem ser destacados, eles merecem chamar a atenção, né, eu acho que isso tem a ver com a forma como o Paulo também chamou a atenção de como os movimentos sociais, eles tomaram para si esse dever de memória, sabe, e é muito interessante se você compara os processos de reparação no Cone Sul, você tem na Argentina um movimento bem poderoso, não, não de, de transformar os espaços da violência de Estado, né, em espaços museais, né, a ESMA, né, a escola de, de, da Armada, que é um espaço, assim, super brutal, eu já fui umas quatro vezes lá e toda vez que eu saio de lá eu fico, sabe, bastante mobilizada pela, 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 pela tensão que esse conhecimento me provoca, né, e, 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 e é muito significativa a forma como esse espaço, que é um espaço, é uma evidência, é, tanto que ele tem todo o cuidado em ser trabalhado, como essa evidência é, de um crime, ela está associada ao Instituto Conte, né, o Centro Cultural Conte, que tem aí um trabalho de, de operar isso, né, mesma forma o Museu de la Memoria no Chile, né, que você tem, quer dizer, que é uma iniciativa do Estado, né, foi organizado, inaugurado pela Baxi B, que foi, também teve, foi, foi objeto de tortura e de perseguição do regime militar chileno, você também tem uma, uma, uma inscrição nesse espaço da memória e da, 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 daqueles que sofreram. Então, eu acho que o que, que o Paulo bem colocou, e ele levantou uma questão que, para mim, é muito importante, né, o Estado não tomou para si, e eu acho que, quando toma para si pela, pela Comissão da Verdade, é, já aponta o nível de resistência, porque eu acho que boa parte do que vivemos hoje tem a ver com, com essa encenação, né, com a encenação desse, desse, dessa necessidade, quer dizer, nem encenação não é uma boa palavra que parece que, mas é assim, aposta em cena, é colocar em cena, na cena, pública, o confronto entre os algóis, e isso gerou uma, assim, não se pode levantar esse passado, então, a reação foi uma reação bastante significativa, eu acho que ali, é, você já tem uma, uma operação muito problemática, aí eu já ligo para, para a resposta da Amanda, sabe, Amanda, é, 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 é muito interessante, porque, é, eu, aonde eu vejo as políticas de reparação, em certa medida, aquilo que levanta o tsunami, que eu acho que ainda a gente está sob a onda, né, a gente ainda está embrulhado na onda, é, a minha expectativa é que nesse embrulho da onda, a gente não morra afogado, a gente ganhe fôlego e saia, né, respirando, essa é a minha expectativa, que eu posso tentar transformar em esperança, onde eu vejo mais esse movimento é no cinema documental feito por mulheres, né, se você pega a geração que vai produzir documental, que vai, de fato, escrever a história pública, ou, fazer a operação historiográfica, é, do tempo, da história do tempo presente, são essas documentaristas, né, que falam em primeira pessoa, como a Petra, ou que, que trazem a experiência dela, dela inscrita, né, na própria atenção familiar, quando ela, a filha daquele deputado, como é o nome, Paulo, o do, aquele deputado do, do PT, qual é o nome dele? Liga o microfone, dá uma força para mim. A filha? É, a filha, a filha dele, é, que a avó dela era militante, e ele vai para, eu esqueci o nome de todo mundo, agora não vou lembrar o nome de ninguém, mas, é, é outra documentarista, foi, ano passado, ela estava no Tudo Verdade, Uma Carta para o Brasil, que chama. Ah, sim. É, então, o filme é, eu esqueci o nome da, da documentarista, então, você tem várias, a Juliana Muilaerte, que trabalha com história documentária, ela tem feito um trabalho sistemático, inventariando essas documentaristas, e a potência. Na Argentina, você tem um trabalho super importante, com as filhas, a geração dos filhos dos desaparecidos, que trabalham, a Lucília, a Lucília, a Lucília Queto, ela faz um trabalho super interessante, que ela nunca, ela não conhece os pais dela, e ela nunca encontrou os pais dela, porque os pais dela desapareceram quando ela era pequena. Então, o trabalho dela na Faculdade de Artes foi promover esse reencontro, ela projetou a foto dos pais, abraçou o pai na imagem e fotografou o abraço. Então, todo esse trabalho de botar camadas de tempo é justamente, eu acho que, em vários lugares, em várias situações, onde essa experiência do trauma ela se liga àquilo que o Paulo falou, que são políticas de memória que se inscreveram na história contemporânea de diferentes maneiras. Hoje não se faz mais história como se fazia nos anos 90. Não é uma outra história, não é uma outra epistemologia que se coloca em questão. Então, eu acho que, por isso mesmo, é tão desafiador e é necessário defender a história com conhecimento cientificamente organizado, mas é fundamental também que a gente não veja que essa nova epistemologia, essas novas atitudes historiadoras, elas invalidam esse conhecimento cientificamente orientado. Por quê? Porque a ciência também não é um procedimento engessado. Todos os procedimentos que o Paulo levantou em relação às lógicas de organização dos museus atuais são procedimentos que fazem parte de colocar em questão os protocolos do cientificamente orientado. então eu acho que é muito interessante pensar que a gente e isso eu acho que faz parte da nossa condição histórica, pensar essas relações epistemológicas de forma transversalizada, por isso que eu acho, quando você citou o exemplo dos filmes, trabalhando com o Krakauer, o Krakauer é fundamental para a gente pensar esse regime de imagens que ao longo do século XX ele vai orientar a nossa forma de pensar o tempo que passa e como processar esse tempo que passa. Então eu vou ficar por aqui que eu acho que o Paulo tem algumas questões importantes para levantar também das perguntas que fizeram para ele. Obrigada, tá? Muito bom, Ana. Posso? Bom, não sei se eu vou comentar tudo porque eu acho que eu não sei se eu vou conseguir depois. Vamos ver se eu vou animando aqui. Primeiro, o melhor de tudo, reencontrar o Igor foi um sucesso. Igor, não estou te vendo mais, mas adorei te rever, me lembro perfeitamente o nosso encontro na Imacapá. Foi uma viagem maravilhosa, aquele museu incrível, amei. Eu preciso voltar lá porque eu tenho que ir mais argão porque naquela cultura eu não pude ir. Mas, sobre a museologia social, eu não vou falar muito sobre isso. Primeiro que eu não estudo isso, mas, enfim, é um campo hoje importante relacionado aos museus comunitários e, sobretudo, aos museus de território. ou seja, práticas museais não necessariamente associadas à instituição museal. Então, isso é importante, não é? Porque a gente costuma pensar o museu como um edifício, não é? E a museologia social é muito interessante porque ela pensa sobre todas as práticas comunitárias, não é? Musealizar essas práticas, o que não significa musealizar objetos e pensar essa questão do território. Na verdade, é uma prática de dominação ou de reconhecimento de território comunitário que promove um protagonismo de um ator social territorialmente localizado. Isso é um desdobramento, viu, Igor, da ideia do conceito de museu integral, da mesa de Santiago e depois dos eco-museus já da década de 80, não é? Mas vale a pena se aprofundar nisso. Na internet tem muita coisa associada a isso. Eu, como sou uma pessoa que gosta de acervo, de coleção, não é? Eu sempre tentei associar, porque a ideia é que o museu, a museologia social não trabalha com coleções, não é? Trabalha com patrimônio material, coleção, sobretudo, de tradições e coisas assim. E o que eu quis chamar a atenção é que é preciso trazer esse tipo de trabalho museológico para o mundo das coleções, por isso que eu criei essa estratégia da curadoria compartilhada lá no Museu Histórico Nacional, especialmente no caso do Museu das Remoções, porque o Museu das Remoções é um grupo de museologia social e que nunca se pensava como produtor de acervo. E eles estavam sentados em cima de um acervo. O Casapaner, por exemplo, é um grupo que já existe há muito tempo. Por que não formava a coleção? Porque faltava alguém para ir lá e por que não construir essa coleção compartilhadamente? Porque normalmente se pensa essas coleções sempre como um lugar de autoridade da instituição. E eu defendo que essas coleções têm origem, o que, na verdade, é uma redundância, é porque todas as coleções sempre tiveram origem em alguma mobilização de um colecionador anterior. É muito comum isso. No Museu Histórico, a coleção Miguel Calmon, por exemplo, a coleção Guilherme Guilherme, só que não era do movimento social, essa que é a diferença. Sobre a questão do seu lugar das estátuas questionadas se elas devem ser derrubadas ou levadas para os museus. E eu tenho uma posição muito informada sobre esse assunto, a causa do movimento social. Então, ele é que tem que dizer o que ele quer com isso. A minha opinião, nesse caso, importa menos, porque a gente está embarcando numa narrativa do movimento social. Então, a gente precisa ajudar o movimento social a construir a sua narrativa. E musealizar não é estátua, é a narrativa do movimento social. Essa que eu acho que é a grande questão. Então, por isso, eu acho que a gente não tem que ter opinião. A gente tem que estar do lado do movimento social incentivando eles a organizarem a sua narrativa. No caso específico da de Bristol, o movimento, antes de derrubar, já defendia a musealização da estátua há muito tempo. Foi o fato do poder público não admitir a narrativa do movimento social que levou à horta iconoclasta. Então, isso eu acho que é um bom caso. O papel das instituições deve ser, hoje, mais do que nunca, em tempos de políticas de reparação simbólica, de dever de memória, escutar as comunidades e dialogar e construir com elas as narrativas a partir das narrativas que elas mesmas inventam, que seja. E o museu leva isso para dentro do museu, diz que a narrativa é inventada e conta como inventada. Não é diferente do que o museu fez com o Pedro II. A diferença é que com o Pedro II o museu naturalizou a versão do Pedro II. Isso é que a gente não pode mais... Nós temos que multiplicar as autoridades, multiplicar as narrativas, reconhecer que a nossa união é a nossa diversidade, a nossa pluralidade. E isso é que tem que ser trabalhado, eu diria, e para isso a gente tem que admitir que os outros, o movimento social, por exemplo, tem direito à sua narrativa. Então, deixa ele dizer o que vai acontecer com a estátua. E a gente depois musealiza essa construção da narrativa. Não é? Não vou falar do herói, porque acho que foi mais dirigido para a Ana, mas vale para mim a mesma coisa. Quer dizer, musealizar não significa a gente cinematografizar, não é? Fazer, não significa a gente assumir a narrativa que chega para a gente. Significa a gente trabalhar essa narrativa com quem inventou e contextualizar a narrativa. Esse é o trabalho do historiador. Eu penso sempre que a nossa historiografia contemporânea não está mais na era da epistemologia da prova, da resposta, da verdade absoluta. Ela está na era da interrogação. Então, o que nós temos que musealizar é a pergunta e apresentar os materiais e as possíveis respostas para essa pergunta. Por isso que é possível hoje o Museu da Manhã. O Museu da Manhã não é um museu que diz o que é o amanhã. Diz que o amanhã é o imponderável. Vamos pensar, imaginar. Então, isso eu acho que é o que está posto hoje para nós. A nossa historiografia deveria ser cada dia mais uma historiografia de pergunta. E menos... As respostas, como a gente sabe, são parciais e contextuais. Está aí a pandemia para dizer isso. Depois vamos ao Guilherme. O Guilherme comentou o grafite, o negro muro. Adoro tudo isso. Adoro, não porque eu acredito neles, porque isso serve para a gente entender o que o público constrói. Fazer disso matéria de reflexão de como que a comunidade, os movimentos sociais, os atores sociais se organizam para construir suas narrativas. Aí você perguntou se a política atravessa o campo, se existe autonomia nos museus. Ai, Guilherme, existe autonomia com o governo ruim ou com o governo bom? É uma pergunta. Existe autonomia com o público? Para mim, no meu último tempo no Museu Histórico, o mais cruel não era ter que lidar com os representantes do governo. Isso aí, para mim, era óbvio. Entendeu? Aquele nazista que queria porque queria que eu tirasse a placa da Marielle do circuito, já tinha sido tirado, aliás, o circuito estava fechado, também reforma. E teve um alcaguete que foi lá e contou para ele. E ele queria me derrubar por causa disso. Só não derrubou porque a placa já não estava mais no circuito. Como ele queria derrubar a diretora do Museu Nacional de Belas Artes por causa da exposição de Nus. O Museu de Belas Artes não podia mais expor Nu na cabeça dele. Nu era proibido. Então, você vai contar a história dessa pintura de Belas Artes, ser o Nu, não sei como, mas ele inventou essa maluquice. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, para mim, o mais difícil não é lidar com uma instituição desse tipo, não é lidar com o governo. O governo é o governo. tem lei, tem institucionalidade, a gente lida dentro do limite da coisa. Se não quiser que eu trabalhe, me manda embora, não tem problema. Graças a Deus, eu não tenho esse problema. Não estou pedindo emprego para governo nenhum. Para mim, o mais difícil é lidar com o público. Por isso que eu digo, o público no plural. Tem público que entende perfeitamente que o museu é lugar da manifestação da diversidade. Tem público que acha ótimo você propor temas e colocar em discussão os temas. Agora, tem público que não gosta disso. Isso me surpreende. Saber que na sociedade brasileira existe gente que tem coragem de ir para a internet e defender coisas indefensáveis no nosso tempo. Isso, para mim, é muito triste. O resto é disputa de gabinetes. É chato? É chato. É desagradável? Pode ser desagradável. Mas, hoje, eu tenho a certeza, por isso que eu insisto muito nisso. Não é uma questão só de governo. Não é uma questão só de a gente criar um programa oficial para isso, sobre aquilo. A gente precisa pensar uma pedagogia social voltada para a gente construir a ideia de que nós precisamos admitir a nossa diversidade. Isso, eu não sei nem se isso é utopia, não é? Mas, eu posso dizer para você o seguinte, Guilherme, a gente vai ser atropelado se a gente, se em Bristol o movimento social foi capaz de fazer o que fez, não é? A hora que o movimento social no Brasil levantar é capaz de fazer coisa muito pior. Então, eu não sei até que ponto isso é construtivo, não estou defendendo isso, não. Para ser construtivo, nós temos que ser capazes de reconhecer a nossa diversidade e criar bases para o diálogo, não é? Isso não é ser bonzinho, não. Isso é acreditar que a civilização existe, não é? Que é possível a gente construir uma civilização inclusiva, não é? Capaz de abranger os nossos desafios, não é? Os desafios coletivos, as causas coletivas, não é? Para isso, a gente tem que ser capaz de exercitar também a generosidade da escuta, ouvir o outro falar, admitir que o outro tem direito a falar, não é? Isso, para as instituições públicas, é fundamental, não é? Porque, hoje, não é? Não me adianta vir com regra de que funcionário público é protegido pela lei XYZ, não adianta, o público atrapela as instituições, as instituições estão muito fragilizadas, então, nós temos que nos juntar com os nossos públicos, não é? E a forma de fazer isso é a gente, primeiro, oferecer escuta, depois, compartilhar o diálogo, não tem como, não é? Isso é inevitável. O que está acontecendo hoje na arte contemporânea no Brasil, e eu falo isso, eu não tenho nada a ver com o mercado, não é? Hoje, a arte contemporânea no Brasil é de interesse internacional, não é? Porque ela está atropelando o mundo, e as pessoas estão percebendo isso, não é? Então, as empresas de transporte, que antigamente ganhavam dinheiro trazendo obra de arte para o Brasil, ou estão ganhando dinheiro mandando obra de arte para o Brasil, não é? As nossas galerias de arte contemporânea estão poderosas, não é? Tem presença internacional, algumas, não é? Então, a gente não pode... Amanhã, a gente vai chegar na casa de alguém importante no Brasil e ele vai ter na casa dele uma obra de arte, um artista negro, de um artista indígena e de um artista transgênero. Por quê? Porque se ele chegar em Londres, em Madrid, em Nova York, ele vai encontrar essa obra desse artista, não é? Então, ele vai ter... Até porque ele vai entrar na ordem cosmopolita. E é esse cosmopolitismo que hoje o Brasil está mandando para o mundo, não é? É inevitável, é inevitável. Vai vir por bem ou por mal, a gente tem que admitir isso, mais rápido ou mais vagar, não é? Não tem como. Hoje, o que acontece na museologia social no Brasil, em todas as partes, olha aí, o Ademas estava contando aí uma história de um bar de classe média. Isso está em todo lado, não é? E com as mídias eletrônicas, não tem como, sabe? A gente tem que admitir isso. Não tem como. Pode vir o governo que vier, a gente vai ter que conviver com essa autoridade compartilhada do conhecimento hoje, a partir do domínio das redes sociais. Adorei saber do Pedro, do museu lá do Cariri. O Cariri é um dos terrenos mais mágicos do Brasil, não é? E eu não tenho dúvida, não é? Que lá, certamente, não é? O tema das redes sociais, dos museus irem para as redes sociais, não é? Que eu acho que foi isso que se levantou. Isso eu acho que é mais uma forma de lidar com públicos, não é? A experiência do museu é totalmente diferente na internet. Eu, hoje em dia, sou fã do Museu do Hermitage, na internet. Eu vejo todas as lives que eles fazem. Perguntem se eu falo russo. Não falo nada de russo. Não entendo nada do que eles dizem. Mas eu adoro ficar escutando aquela história, ficar tentando adivinhar o que eles estão explicando. Provavelmente, eu não estou entendendo nada do que eles estão explicando. Mas eu acho divertido, eu gosto e descubro coisas incríveis. Primeiro porque aparece um acervo que eu não conheço e me desperta curiosidade. Depois, isso combina com a curiosidade que eles estão falando, que eu não entendo. E eu fico imaginando, não é? E eu viro o rei das inversionistas sobre o mundo dos acervos do Hermitage. E eu adoro. Como eu não pretendo nessa vida ir ao Hermitage, que é muito longe, não gosto de viajar, é frio, cheio de problema, não é? Pode ser que em outra vida, se tiver, eu tenha sucesso, não é? Eu curto muito o meu Hermitage virtual, não é que eu não entendo nada, mas eu adoro. E eu fico imaginando. E quando eles mostram a legenda, às vezes tem uma coisa assim, bilíngue. Aí eu tenho uma pista, não é? Ou então é uma palavra, assim, que parece que eu acho que é uma palavra. E aí eu vou ali construindo a minha narrativa em torno daquela coleção fantástica do Hermitage. Eu acho que essa pedagogia que eu comentava, dos públicos, tem muito a ver isso com o que a Amanda falava, de adiantar, organizar ideias que estão na sociedade. Eu não sei se o nosso papel é necessariamente organizar as ideias, mas pelo menos, primeiro, dar visibilidade a elas, não é? Número um, com certeza. Não é? Ser porta-voz de ideias, não é? E refletir sobre essas ideias, o seu sentido, o seu significado, e participar do diálogo, não é? Eu acredito que hoje a gente vive num tempo em que não tem mais autoridade de fala, não é? A gente tem que conviver com as inúmeras autoridades que têm voz na sociedade, não é? Tem a voz estonalizada e a voz que vem do nada, que através da rede social aparece. A gente tem que se organizar é para isso, para participar desse diálogo, não é? E, sobretudo, dar visibilidade às manifestações e às narrativas que a sociedade produz. Adê, mas eu não sei se eu posso contribuir muito aí, mas eu acho que vocês têm um ambiente ali em Itaipu super bacana, teve também o projeto Caminho da Arbi, que é uma experiência muito interessante no Brasil e que chegou ali em Itaipu, na serra, como é que chama aquela serra, que eu esqueci o nome, não é? E que passa... Isso aí, Tiri, é. A Júnior conhece bem essa história, não é? Então, eu acho que ali é um terreno. O que eu defenderia é que os atores se juntassem, não é? O Museu de Itaipu, vocês, o pessoal da SPPC, da Serra da Tiririca, não é? Se juntassem para compartilhar as suas narrativas e, sobretudo, não é? Criar essa pedagogia, que eu chamo, não é? Do diálogo na sociedade, que a gente seja capaz de se escutar para admitir que os pontos de vista são contraditórios, não é? E que, por alguma razão, eles existem na nossa sociedade. O que eu gostei mesmo foi escutar a Ana Maria falando dessa história de que os movimentos sociais assumiram o dever de memória. Isso, o Brasil, é um campo fértil, não é? E que a gente tem que começar a estudar rápido, não é? Porque, é o que eu digo, a sociedade vai atropelar o governo que não queira participar desses processos de reparação simbólica, não é? E desses processos de afirmação do dever de memória, não é? Eu citei o discurso do presidente Marcelo Rebelo de Sousa ontem em Portugal, não é? Citei o caso do Guilherme Brato, podia ter citado o Bill Clinton, podia ter citado o Papa João Paulo II, enfim, o rol de pedido de perdão é enorme. Eu não sei se pedido de perdão serve para alguma coisa, mas eu tenho certeza, não é? Que isso faz parte do processo da gente dar legitimidade às muitas vozes, para citar o poeta Ferreira Goulart, não é? Na nossa sociedade, porque a vida bate, não é? Para o bem, para o mal, para a alegria, para a dor, não é? A vida bate, como diz o poeta. Então, a vida vem aí, não é? E não tem governo que vai segurar isso. Pode vir com a ditadura, vai cair a ditadura e vai aparecer isso. Quer dizer, ou vai tornar a coisa mais complicada ou menos complicada. Mas isso é um movimento que não tem mais volta. É que nem a questão da identidade de gênero. Não tem mais volta, por enquanto. Pelo menos, não consigo imaginar isso. Precisa muita força para reverter isso, não é? Precisa de um fim da era glacial, alguma coisa assim, não é? Não tem mais volta, não é? Não tem como. Hoje, essas identidades viraram, estão nas instituições, estão no poder. Nós já temos políticos eleitos, não é? Então, é mais ou menos dentro do armário ou fora do armário. Tem senador fora do armário, tem vereadores, tem deputados fora do armário. Não tem mais volta, não é? E são esses movimentos que estão construindo as narrativas. As narrativas precisam ser atualizadas, não é? Não tem como. Um personagem como o Ira Sodoma, na Amazônia, não tem mais como sufocar essa gente. Mesmo porque, através da rede social, hoje, eles têm uma vida autônoma, não é? Então, eu acredito, não é? Que nós vivemos no Brasil uma experiência. Eu sou um triste otimista, não é? Otimista, mas triste. Porque tudo podia ser mais fácil, não é? Mas eu acredito que nós vivemos um momento de aprofundamento da democracia, apesar do que está acontecendo com as instituições. E, ao mesmo tempo, as instituições legitimam o que está acontecendo. É contraditório o que eu estou dizendo? É, mas é como eu vejo o quadro, não é? Por mais que a gente veja um governo que diz isso e diz aquilo, não é? São as próprias instituições que vão garantir aquilo que o próprio governo não está promovendo, não é? Então, esse jogo institucional aprofunda a nossa democracia e me faz crer, não é? Que nós temos um horizonte democrático diante de nós, não é? Vai ser duro, a gente vai ter perda, estamos tendo perdas, não é? Não vai, já é fato concreto, não é? Mas eu acredito que, ao final, a gente vai ter a certeza que a democracia vai sair fortalecida, não é? Com que atores? Eu não sei, não é? Mas eu tenho certeza disso que vai acontecer. E a arte aponta isso. Acompanhe o que está acontecendo no mundo da arte no Brasil. E não é porque os artistas estão fazendo, o mercado está promovendo, não é? O mercado internacional está promovendo. Então, isso já virou uma instituição. O imaginário do Brasil, que existiu na era modernista, não é? Que Brasília expressou tão bem o monumento ao futuro. Hoje, a gente está construindo um outro horizonte para o Brasil, do ponto de vista imaginário. E quando a sociedade começa a se imaginar desse jeito, é porque ela já está acontecendo desse jeito, não é? Eu quero crer que o imaginário da democracia está se impondo, porque a sociedade, cada dia, está se tornando mais democrática. É pena que ela não conseguiu varrer a violência. É esse o nosso drama hoje, não é? Conseguir contornar o desafio que é sufocar a violência. Esse é o embate que nós temos hoje no Brasil. Eu acho que não é o problema da democracia. Todo mundo quer falar e todo mundo sabe o que quer falar. Agora, por que para falar tem que ser violento? Essa é que é a nossa... E por que tem que ter governo promovendo a violência, não é? Isso talvez seja o dilema da nossa democracia hoje. Desculpa o meu desabafo, mas foi inevitável. Paulo, querido, muito obrigada. Hoje ele está o otimista e eu estou... Sinto que normalmente eu... Eu ativei. Triste otimismo. Eu sinto de uma forma diferente. Sinto vocês dois com falas que chegam num momento difícil como esse, com falas muito transgressoras. E isso é muito bom, porque de alguma forma vocês estão cortantes aí e a dimensão de democracia pode ser a democracia que queremos. Estou pensando aqui a Maria Lacerda de Moura, uma anarquista que eu gosto muito, que traz a ideia de um pacifismo, na busca de uma democracia, que é uma coisa muito mais conectada e direta, numa ação direta, na autogestão, na possibilidade do fazer junto, de uma radicalização do compartilhamento, de saber que a gente pode também construir de outras formas e que nós somos efetivamente sujeitos históricos nesse processo. Então, tanto a Ana quanto o Paulo, traz o tempo inteiro essa dimensão do compartilhamento, essa dimensão do fazer junto, de que nós somos parte, que podemos transformar. E isso, num momento difícil que a gente está vivendo, é o que dá gás. Tudo bem que eu estou aqui muito impregnada, que a gente está lançando aquele livro, que eu tenho que agradecer à Ana, que a Ana não recebeu o livro físico e ela é uma apoiadora, não só financeiramente, viu, Ana? Que você sempre está aí doando seus CPFs e ajudando a causa. Mas anarquia e anarquismo tem um tanto aqui da colaboração. E a gente estava num lançamento com portugueses, e a gente estava nessa comemoração, o Paulo falou desse discurso também, e da questão da revolução dos escravos e tudo isso, e a gente estava com os anarquistas portugueses e os anarquistas brasileiros falando muito sobre isso, sobre essa questão de um amor compartilhado, dessa paixão por uma possibilidade de fazer junto, da ação direta, e o Paulo disse assim, não sei se é utopia, eu chamaria de uma heterotopia, aproveitando que acho que o Tássio, que é do grupo da Unicamp, do professor Silvio Galo, está aqui hoje de convidado também, o pessoal da educação libertária, eu acho que é tudo isso para uma educação libertária. Ana e Paulo estão falando de arte, estão falando da proposta de uma educação que nos coloca em outro lugar, e acho que pensar a fotografia, a arte, os museus e arquivos a partir disso, é um gás, assim. Então, eu sinceramente ouço vocês, Ana fala se está pessimista, mas as duas falas chegam com muita força de vida aqui, e eu tenho certeza que chegou assim, para cada um que está pensando as possibilidades no projeto, todos aqui que são muito ligados, eu não acho que é à toa que estão aqui nessa disciplina também, muito ligados nessa possibilidade do fazer colaborativo, não é à toa que está o Ademas falando dos pescadores, e o Paulo dizendo aí do porquê não conectar com vários outros movimentos da região, e é isso, eu acredito muito nisso, e tem muita gente aqui que acredita nisso também. Estou feliz, e como que a arte, isso que a Ana estava dizendo, que é uma coisa que já está lá na frente, e que ao mesmo tempo, não estamos dizendo que não é do seu tempo, que é do tempo, mas essa possibilidade de pensar, de estar e de sentir um outro mundo, ou de antecipar, isso tudo é muito legal. Então, agradeço muito, muito, e todos, todas, olha, foi uma tarde incrível, não sei se Ana, Paulo, querem dizer mais alguma coisa. Eu só quero agradecer também, mandar beijos, agradecer, e é muito interessante, porque a imagem que eu usei é do tsunami, e eu estou embolada na onda. A imagem do Paulo era aquela coisa assim, estamos nos projetando para o mundo, eu achei muito interessante, muito legal, foi muito bom, eu agradeço muito a tarde também, e espero que vocês tenham aproveitado também, eu acho que foi muito bom parabenizar a Janiele pela iniciativa, tá? Maravilha, eu penso sempre que nós falamos, e quando a gente lê as questões da arte, ouvindo o Paulo também, a gente está falando muito de um transnacional, acho que os nacionalismos também, agora para a gente, nesse caso, talvez essa dimensão transnacional está nos tomando sempre de uma forma muito grande, né? Paulo? Juliélio, que eu vou agradecer, e sublinhar, isso, de novo, o que eu estava dizendo, que eu acredito muito que essa imaginação histórica vai nos mobilizar e garantir um horizonte positivo para nós. A arte está apontando para isso, durante muito tempo, a história esteve fora da arte, não é? E, recentemente, a história está dominando a criação dos artistas contemporâneos de um modo geral, não é? Aquela arte abstrata, que não tinha meio lugar nem tempo, não é? Essa está meio que escondida, não é? Não está sendo projetada. Agora, a arte que vem com a narrativa do passado, não é? Essa está ganhando muita força no Brasil de hoje, não é? E tem sido um objeto de interesse de mercado no mundo inteiro. Quer dizer, quando o mercado abraça, é porque a coisa já está forte, não é? E quando a gente vê que a sociedade tem imaginação numa certa direção, a gente tem certeza que a coisa vai vir igual esse tsunami da Ana, não é? E vai enfeitar o mundo, não é? De histórias e de arte. Pode crer. Ai, gente, maravilhosos. Eu estou aqui vendo o pessoal falando também, vendo a Maria, lembrando que quinta... Quinta? Ih, é isso. Grupo de Estudos, Gênero e Feminismos Plurais, bem nessa pegada aí da diversidade, né? Assumindo de uma forma ampla e linda. Um grupo que vem com esse giro decolonial, pensando descolonizações, muito bacana. Então, quem puder aí entrar em contato com a Maria e com a Amanda, vai ser massa. Gente, muito obrigada. Paulo, Ana, agradecida demais mesmo. Beijo para todos. Geralmente, a gente fica, a gente fica até as quatro com os convidados, depois a gente faz um segundo tempo. Hoje nós fomos direto com vocês, foi maravilhoso, então já despeço aqui de todo mundo. Hoje não tem um segundo tempo. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.